Muito brevemente, uma saudação inicial, aqui é o deputado Valdeque Carneiro, que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia. Estamos juntos, as nossas comissões, mais uma vez, em uma atividade conjunta, desta feita, fazendo esta audiência pública sobre a nossa FAETEC. A FAETEC é um órgão importantíssimo do sistema de ensino público do Rio de Janeiro, e nós precisamos discutir nesta audiência tanto o ano letivo de 2020 e as dificuldades enormes que todos enfrentamos no contexto da pandemia, e ouvir da FAETEC, dos seus movimentos organizados, tanto docentes, servidores, estudantes, o que foi possível realizar no ano 2020, que medidas foram adotadas para aplacar os impactos da pandemia, e, ao mesmo tempo, projetar 2021, qual o cenário para 2021, que possibilidades nós temos para efetivar o ano letivo e compensar as perdas de 2020 e dar um passo adiante nesse quadro. É uma audiência importante, já fazia algum tempo que aqui na Assembleia, não é, Flávio, a gente não fazia uma audiência sobre a FAETEC, mas fizemos a última, salvo engano, em dezembro, professor Roberto Williams, em dezembro do ano passado, então já faz mais de quatro meses, é muito importante atualizarmos o nosso debate, saber de que forma o parlamento pode contribuir para superar os desafios postos à gestão, aos estudantes, às direções de unidades, aos professores, aos servidores, enfim, então, essa é a proposta da audiência, que ela seja produtiva, como tem sido as nossas audiências. Bom, acho que essa audiência, ela é evidentemente, por se dar no contexto da pandemia, ela tem como questão central as condições de ensino-aprendizagem nesse cenário de crise sanitária, a gente entende que é fundamental buscar meios de se compatibilizar a garantia do direito à educação com a garantia do direito à vida, então, nesse sentido, a nossa avaliação é que, num cenário ainda tão crítico da pandemia, é correta a posição da FAETEC de não retomar as atividades presenciais, que expõem todo o seu corpo e o conjunto da sociedade a maiores riscos de contágio, entretanto, a gente acha fundamental que se pense, né, a garantia do direito à educação, qual os mecanismos de fortalecimento do ensino remoto estão sendo desenvolvidos nesse contexto, a garantia do direito à alimentação dos estudantes, uma vez que o ano letivo está em andamento, e que se planeje, se prepare, evidentemente, às unidades, para que, no momento em que se tiver condições de volta com vacinação, com controle da pandemia, as unidades da FAETEC também tenham essas condições. Então, debates como como está se desenvolvendo o ensino remoto, que mecanismos de inclusão digital estão sendo desenvolvidos, se está sendo desenvolvido algum, qual é a metodologia de ensino, qual é a condição das unidades da FAETEC nesse período em que as aulas presenciais estão suspensas, a gente tem recebido relatos de muitas unidades que estão em processo de degradação, houve aí a interrupção de alguns contratos com as empresas prestadoras de serviço até o final do ano passado, então, é muito importante saber como é que está a contratação de novas empresas para garantir a manutenção das unidades da FAETEC, esses são alguns dos temas que, de alguma forma, estão hoje pululando, que a gente tem enfrentado na Comissão de Educação, na Comissão de Ciência e Tecnologia e que a gente gostaria de trazer. Na FAETEC a gente tem sempre o debate da verba CIDES, como é que está, se há previsão de regularizar essa verba, como é que está sendo entendido nesse contexto da pandemia e da suspensão das aulas presenciais. A gente vem acompanhando um processo longo de transferência do Antônio Sarlo, da FAETEC para a UENF, são uma série de questões que são fundamentais para a gente, assim como, evidentemente, a própria oferta de vagas da FAETEC, que para a gente é um aspecto fundamental, como o deputado Valdeck colocou, para a gente a FAETEC é uma instituição muito importante, a gente tem lutado pelo seu fortalecimento, então toda a comunidade da FAETEC, presidente da FAETEC, saibam que tem nessas duas comissões parceiros para fortalecer a FAETEC, para garantir melhores condições de funcionamento, orçamento, condições de ampliar as vagas, então eu levanto esses elementos como alguns dos elementos que a gente gostaria de enfrentar nessa audiência que aparecesse na apresentação inicial da presidência da FAETEC, que a gente sabe que isso vai permear muitas das falas, que são questões que nos foram trazidas, que tem como pano de fundo essa questão da compatibilização entre a garantia do direito à educação e a garantia do direito à vida. Então, pontuo rapidamente essas questões, que são frutos do nosso debate permanente nas comissões, para ajudar a ter um roteiro de debate aqui nessa audiência. Como é que está organizado o trabalho remoto, a questão da assistência estudantil, a autonomia pedagógica dos profissionais, e a gente, ao longo aqui da audiência, vai tendo, através das falas, outros debates. Então, podemos passar a palavra ao presidente da FAETEC, deputado Valdeck? Acho que sim, vamos ouvir o presidente João Carrilho, por favor. Então, presidente João Carrilho, obrigado pela presença, e passa a palavra. Bom dia, deputado Flávio Serafini, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, perdão, na Comissão de Educação... Deputado Valdeck, presidente também da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Elton José, presidente, deputado Rubim Bontempo, a todos os nossos diretores, alunos e funcionários presentes na audiência, um abraço especial ao meu amigo, professor Roberto Williams, um excelente bom dia. Agradecer pelo convite, acho muito importante que a gente possa, em conjunto, discutir os avanços no ano de 2020 e 2021, feitos na FAETEC, o que a gente ainda precisa avançar. A FAETEC é uma instituição educacional muito importante do Estado do Rio de Janeiro, e que precisa do apoio da nossa Assembleia. Então, quero agradecer, de pronto, ao deputado Flávio Serafini, deputado Valdeck, de se colocar à disposição, e a gente vai poder aqui hoje colocar os avanços que foram feitos durante a nossa gestão. assumir no final de 2020, a partir do dia 1 de dezembro, encontramos um quadro a nível administrativo, com inúmeras pendências, e de pronto, começamos a atuar. Colocamos os pregões para acontecer, regularizamos a questão da verba CID, isso que é muito importante, algo colocado pelo deputado Flávio Serafini. Só no ano de 2021, deputado Flávio Serafini, nós já aportamos nas nossas unidades 10 milhões em verba CID. Temos feito algumas reuniões com os diretores, e a nossa assessoria, o nosso controle interno, para poder dar mais segurança aos diretores, na aplicação dessa verba, que no nosso entender é uma questão, é uma questão que precisa ser melhorada, a gente precisa dar segurança aos nossos diretores, na utilização da verba CID, para evitar possíveis problemas futuros. Assim como também, algo muito importante, uma liberação muito importante, e aí quero agradecer também ao deputado Valdeck, e ao nosso amigo Roberto Williams, assim que assumimos, tivemos uma reunião junto ao secretário de Ciência e Tecnologia, e aí em conjunto conseguimos a liberação dos recursos FAPERJ para os laboratórios, cerca de 8 milhões de reais também para o recurso FAPERJ, para que a gente possa melhorar a questão dos laboratórios das nossas unidades. A gente tem laboratórios em situação crítica, e aí esse recurso FAPERJ agora vem realmente para poder alavancar a questão dos laboratórios da FITEC. Então foi um grande avanço, esses recursos já estão nas contas dos professores, e da mesma forma como a gente tem feito um apoio para os diretores no uso da verba CID, a gente também está criando aqui dentro das nossas diretorias uma série de reuniões para dar segurança também a esses professores, a esses mestres, doutores, na aplicação do recurso FAPERJ, para que a gente possa ter esses laboratórios da forma mais rápida possível disponível para os nossos alunos, nas nossas unidades, e também para evitar qualquer tipo de problema para os nossos professores a nível futuro, nessa prestação de contas. Eu quero me colocar à disposição, quero apresentar aqui o nosso vice-presidente educacional, o professor José Wilson, aqui presente, os nossos diretores aqui presentes, o professor Henrique Carvalho, diretor de educação superior, a Ana Paula, diretora de formação inicial e continuada, a professora Márcia Farinazzo, diretora de desenvolvimento de educação básica e técnica, o Robson, toda a nossa equipe aqui presente. Deputados, estamos à disposição para responder qualquer indagação, tanto da Assembleia, quanto dos nossos alunos e professores aqui presentes. Eu queria solicitar a liberdade, deputados, para que o nosso vice-presidente educacional também fizesse uma breve explanação. Obrigado, presidente. Eu só queria propor, Flávio, presidente João Carrilho, que não deixássemos de ter, na apresentação da Faietec, seja pelo presidente, seja por qualquer membro da sua equipe, conforme a critério de vocês, é claro, mas que a gente possa ter elementos a respeito do balanço relativo ao ano de 2020. Qual é o balanço que vocês fazem? A gente sabe que foi um ano muito difícil, mas, ainda assim, que elementos puderam ser implementados para, pelo menos, aplacar os efeitos da pandemia na formação dos nossos estudantes. Enfim, ao mesmo tempo, qual o cenário para 2021 na área didático-pedagógica, na área, propriamente, das escolas, do trabalho feito pelas escolas. Então, é importante termos esses elementos durante a audiência. Perfeito, deputado. E aí é esse momento agora do nosso vice-presidente educacional, José Wilson, que vai poder fazer uma explanação exatamente desses avanços no ano de 2020, do que a gente almeja e já tem construído no início do ano de 2021. Administrativamente, quero trazer uma notícia também muito importante para a rede. Realmente, a questão alimentar dos nossos alunos é prioridade. O contrato já foi assinado com a fornecedora de alimentos. Nós já fizemos uma reunião com a nossa divisão de alimentos e a vencedora do certame. E estaremos regularizando a distribuição das cestas básicas para os alunos em situação de possuficiência. Ainda no mês de maio. Isso já é um compromisso nosso. O contrato está assinado, a reunião já está feita. E é um avanço importantíssimo. Eu queria colocar aqui hoje para vocês. E aí solicitar ao nosso vice-presidente educacional, José Wilson, que pudesse fazer uma breve explanação. Queria registrar a presença da deputada Marta Rocha na nossa audiência. E também da assessoria do deputado Noel de Carvalho. Bom dia. Eu posso começar? Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Bom dia, deputado Flávio Serafini. Bom dia a todos os deputados. Bom dia a todas as pessoas interessadas na Faietec que estão aqui conosco. Os professores, diretores, grêmio estudantil. e a comunidade da Faietec. Eu sou professor da Faietec desde 2008. E cheguei muito recentemente aqui na vice-presidência educacional. Muito recentemente mesmo. E consegui constatar que em 2021, em 2020, na verdade, vamos começar por 2020, a Faietec conseguiu superar as dificuldades que não são só as dificuldades que a própria rede já vinha enfrentando, que não é surpresa para ninguém que está aqui, mas as dificuldades impostas pelo cenário de pandemia e que trouxe inicialmente muita incerteza. Então, quando a gente fala aqui já do ano de 2021, olhando para trás, a gente entende que no dia 13 de março as aulas foram suspensas, acho que ninguém avisou que no dia 13 de março as aulas seriam suspensas e elas ficariam suspensas durante um ano. Era inimaginável para qualquer um. Então, a gente foi andando de pouquinho em pouquinho para saber o que ia acontecer. Também é importante falar que a Faietec é uma instituição de alta complexidade, porque ela pega desde a educação infantil, passando pela educação inclusiva, chegando até a pós-graduação. Então, as ações que foram tomadas no ano de 2020 para superar os desafios criados pela pandemia, elas foram ações distintas para cada público. Então, a educação infantil, tivemos um determinado tipo de reação, assim como o ensino superior teve outro. Então, vou tentar de forma um tanto resumida, e se a gente quiser mais detalhes, temos aqui as nossas diretorias também para nos ajudar, explicar o que aconteceu em cada segmento. Então, nós temos unidades que têm segmentos de educação infantil, como o ISERG, o ISEPAM. E lá foram criadas rotinas, trilhas, para que esses alunos pudessem, aqueles alunos e aquelas famílias, que na verdade, na educação infantil, a gente consegue acertar muito mais na família, e ver essa família como ponte para chegar até a criança. Então, a gente criou esse canal de comunicação remoto com as famílias, para a gente poder diminuir os impactos da pandemia. Esses alunos tiveram esse acompanhamento até o final do ano, e como na educação infantil a progressão se dá por idade, esses alunos progrediram para a série seguinte, e tem um processo agora avaliativo para ver quais foram as dificuldades que sobraram para o ano seguinte. Na educação, depois vamos falar de primeiro segmento do ensino fundamental, que vai do primeiro ano até o quinto ano. Nesse, a unidade usou um blog, que internamente foi desenvolvido, num blog não, usamos a plataforma Moodle, a plataforma Moodle para oferecer aulas remotas para esse segmento, e foi totalmente construído aqui dentro da instituição pelos professores da casa. No segundo segmento... Professor Zé Wilson, desculpe, em relação a essa plataforma Moodle no primeiro segmento, vocês têm um balanço de qual foi o alcance, qual foi o percentual de alunos que entraram, que acessaram, tem uma análise sobre isso? Nós temos números até com alguma precisão sobre quantidade de acessos da plataforma Moodle, do nosso blog, que foi feito num outro modelo para o ensino fundamental e médio, e eu vou colher a professora Márcia aqui, ela tem todos esses dados, eu vou passar, eu queria só dar uma passada em todos os segmentos primeiro, e depois a gente pode ir para cada um deles e destrinchar um pouco melhor quais foram as atividades pedagógicas em cada um deles. Então, no segundo segmento do ensino fundamental, o que nós fizemos foi, os professores começaram a construir umas trilhas de conhecimento. Essas trilhas, elas não foram construídas todas de uma vez só, uma vez que a gente não teve tempo hábito para planejar o ano inteiro, até porque não sabíamos que íamos ficar um ano inteiro. Então, a cada etapa, os professores e as suas equipes pedagógicas foram construindo uma trilha, essa trilha era enviada para os alunos, os alunos iam seguindo aquela trilha, os alunos que não tinham acesso à internet, eles agendavam com as suas unidades, iam até a unidade e recebiam esse material impresso. Então, eles levavam esse material impresso para casa, realizavam as tarefas que ali estavam, devolviam para a escola, para a escola processar aquilo e fazer de forma cíclica uma nova remessa de material. E quem tinha acesso fazia isso de forma remota. Então, acessava o blog e ali no blog tinha lá as atividades pedagógicas, tinham vídeos, tinham listas de exercícios. E um apoio que foi muito importante para a gente nesse momento foi o apoio do CCERJ, porque o CCERJ tem um repositório enorme de conteúdo e que foi totalmente disponibilizado para nossas equipes pedagógicas utilizarem esse repositório de conteúdo para preencherem parte dessas trilhas de aprendizado. Quando a gente chega na educação básica, foi semelhante à educação segundo ciclo do ensino fundamental, também usamos essa política das trilhas com uma diferença que quando a gente chega na educação básica, a gente tem as aulas práticas e essas aulas práticas é que foram comprometidas, mais comprometidas nesse tempo. O professor está falando do ensino médio, né? É, agora eu estou falando do ensino médio. É o médio técnico, que a gente tem o integrado e o subsequente. Então, o integrado a gente conseguiu usar as trilhas também, porque é da parte comum, é matemática, português, e na parte técnica, algumas disciplinas podiam ser ofertadas de forma remota e outras disciplinas tinham uma característica extremamente prática. Então, a gente não conseguiu oferecer, no ano passado, essas disciplinas práticas, ficando represado isso daí. Bom, no ensino superior, o ensino superior, ele se saiu um pouco melhor, né? Pela própria característica e maturidade dos envolvidos, algumas unidades conseguiram instalar plataformas mais modernas e alcançar um número maior de alunos com aulas remotas. E isso fez com que o ensino superior fosse, dos nossos segmentos, fosse aquele que sofreu menos na adaptação e na virada de chave para o ensino remoto. Agora, a gente tem, quando a gente fala de ensino superior, na Faiatec também é um pouco difícil, porque eu tenho uma unidade de ensino superior, por exemplo, que se chama Izerge. Lá dentro eu tenho um laboratório, que é o CAP, e ali dentro eu tenho alunos de educação do ensino médio, médio técnico, tenho alunos de fundamental, que foram tratados da mesma forma que eu expliquei antes. Esse blog que eu falei, que traz as trilhas de conhecimento, inclusive ele está no ar agora, é fácil da gente ter acesso a ele, verificar o que foi feito e o que tem sido feito, porque ele ainda está sendo utilizado hoje. Número de acesso, de atendimento, a gente divide em número de acesso, número de atendimento, o suporte, o quanto o suporte tem trabalhado. Nós temos um relatório, e assim que a gente chegar nessa parte, um detalhamento maior, pode ser agora, eu convidaria a professora Márcia até para apresentar um pouco desses dados aí, se ela já estiver com eles todos disponíveis. Podemos fazer isso? O que o senhor prefere? Por favor, vamos ouvir a professora Márcia, é claro. Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo? Bom dia, estamos sim. Sim, Márcia, bom dia. Está sem som? Sem vídeo. Não, não. Está sem vídeo. Não consegui habilitar o vídeo. Gente, desculpa, mas eu não consegui habilitar o vídeo. Com relação aos números, nas escolas que estão ligadas à ADDE, porque a ADESUP também tem o exérgio e o exepam, que tem os segmentos da educação básica e do técnico, nós tivemos, no caso dos anos iniciais, 90% dos alunos com acesso à plataforma Moodle, com interação, com disponibilização de canal, através de e-mail, para tirar dúvidas até dos pais, com orientações para os pais, direto com os professores. O blog que atende os alunos dos anos finais e do ensino médio técnico, nós tivemos, em 2020, 1.309.202 acessos e temos, em 2021, até o final de abril, 211.591 acessos. Esses são os dados que a gente tem. Também criamos canais de dúvidas diretas, através de e-mails de suporte. Respondemos mais de 5 mil e-mails, tanto para docentes quanto para discentes. Criamos um repositório com tutoriais, com vídeos, para esclarecimentos também, tanto dos docentes quanto dos discentes. Tudo isso está disponível pelo blog, no canal que foi criado, da Faietec. Foi criado a turminha, não foi a turminha da Faietec. É, a gente procurou fazer uma linguagem no blog, uma linguagem bem voltada para o público. Então, nós criamos personagens, tem interação e fala de personagens, de alunos. Esses personagens, inclusive, foram inspirados em filhos de funcionários. Então, eles têm o nome. Era uma pergunta até que, às vezes, os alunos faziam. Ah, mas quem é o Gui? Quem é a Aninha? E a Aninha são realmente crianças e adolescentes e que foram inspiradores aí nesse processo de ter uma linguagem bem voltada para o nosso público. Obrigado. Márcia. Deputado, eu queria pedir ao professor Henrique também, que é o nosso diretor de Educação Superior, para passar maiores informações, até para deixar um pouco mais claro de como é que o ensino superior foi tratado durante o ano de 2020. Vamos lá, professor Henrique. Um bom dia a todos. Um bom dia, deputado Cléber Serafini, deputado Valdeck, demais deputados e demais participantes aí da audiência pública. Bom, eu estou na direção da Educação Superior da Faietec desde o dia 11 de março do ano passado, ou seja, praticamente durante a instalação da pandemia até agora. Então, a experiência que eu tenho ao longo desse trajeto foi justamente tratar da questão da educação, da oferta da educação durante a época da pandemia. E aí, tudo que a Márcia referiu a respeito da oferta de conteúdos remotos para os alunos, é mais ou menos semelhante com o que foi oferecido nos colégios de aplicação que nós temos no ISERJ e no ISEPAM. É uma oferta de educação básica voltada para a comunidade e onde os alunos da Educação Superior de Pedagogia possam fazer aí as suas atividades de formação nos colégios de aplicação. Então, os números que nós temos são basicamente semelhantes, sendo que nós também utilizamos a plataforma Moodle para a educação infantil nos anos iniciais e as estratégias que foram adotadas pela Faietec através da plataforma do CSERJ e do blog que foi criado para que os alunos do Ensino Médio, Ensino Fundamental Anos Finais e o Ensino Médio Técnico pudessem participar também. Então, o alcance para a educação infantil, por exemplo, nos colégios de aplicação atingiu algo em torno de 70% a 80% de adesão, sendo que os alunos que não tinham condições de acesso aos conteúdos de forma virtual, também tinham condições de receber esses materiais de forma impressa nas unidades. As unidades planejavam lá o conjunto com as famílias, o momento de retirar esse material e as famílias assim o faziam. Isso foi para todo o contexto da educação básica. Anos iniciais, anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Médio Técnico. Nós temos formação geral na nossa grade por conta dos colégios de aplicação e, como o professor José Wilson já disse, no Ensino Superior, até pela nossa característica de ter as faeterges que são ligadas à questão tecnológica, nós tivemos, no início de 2020, com relação ao Ensino Superior, nós tínhamos até uma certa especificidade na questão da adesão ou não da oferta de conteúdos de forma remota. Então, num primeiro momento, algumas unidades optaram por não oferecer conteúdos remotos, mas ao longo do primeiro e segundo mês, até por uma questão de perceber que talvez a pandemia se estendesse, essas unidades foram aderindo e oferecendo ensino remoto e a gente teve aí uma participação bem significativa. Só para vocês terem uma ideia, no curso de pedagogia que nós temos em seis unidades das nossas redes, que abrange desde a região metropolitana até o norte fluminense, tivemos uma média entre 80% a 90% de adesão dos alunos participando dessas atividades remotas. E a estratégia que foi utilizada no Ensino Superior, basicamente, foi a utilização da ferramenta Google for Education, entre outras estratégias que também foram utilizadas dependendo das especificidades de cada unidade. Então, assim, de certa forma, a Paietec, ao longo de 2020 e agora em 2021, a gente tem, assim, caminhado ao longo desse tempo, oferecendo esses conteúdos e no Ensino Superior nós tivemos as terminalidades específicas em 2020 e já estamos oferecendo para os alunos o primeiro semestre de 2021, já que são grades semestrais. Então, é algo nesse sentido que a gente tem aí para poder contribuir. Eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. Professor Henrique, do ponto de vista da progressão dos alunos, como é que funcionaram os processos avaliativos nesse cenário de 2020? O senhor quer estar servindo qual modalidade, ensino básico ou ensino superior? Na educação superior. Na educação superior, como nós temos aí a questão de ser semestral, né? E como a gente estava oferecendo os conteúdos através das plataformas, as unidades utilizaram essas ferramentas para poder avaliar a questão do rendimento do aluno, da participação efetiva dele e tudo mais, e aí, com base em tudo isso, cada semestre, 2020.1 e 2020.2, as unidades puderam fazer os seus processos avaliativos de forma, não vou dizer normal, porque não foi a normalidade de um curso presencial, mas puderam utilizar as ferramentas para poder medir, né? Se o aluno tinha condições ou não, de ser promovido para o próximo semestre, aquela disciplina em questão. E, basicamente, no início da pandemia, houve aí uma certa... Mais ou menos assim, vamos aproveitar esse momento para poder ter os TCCs dos alunos que estavam, de repente, precisando para concluir. foi dada uma certa ênfase nesses TCCs também. Então, as ferramentas do Google for Education, principalmente, ajudaram muito nesse processo para poder promover aí a evolução do aluno nas disciplinas em questão. Flávio, eu queria perguntar ao professor José Wilson, à professora Márcia, no caso da educação básica, e notadamente da educação profissional, porque a parte presencial não foi possível, e, consequentemente, a parte de laboratórios, a parte prática não foi assegurada. Como isso vai ser feito? Como que esses saberes, esses conteúdos vão ser assegurados aos estudantes ao longo do seu processo? Nós adotamos a proposta do contínuo curricular. Então, estamos fazendo o fechamento 2020-2021, até dezembro de 2021. Começamos o ano agora com toda uma avaliação diagnóstica referente aos conteúdos que foram trabalhados em 2020, até para ter um posicionamento da situação dos alunos, quanto à integralização das competências e habilidades que eles precisam. Aqueles que conseguirem atingir os objetivos, eles vão tendo a eliminação dessa matéria, daquela disciplina, e vão ter o prazo de até o final de dezembro para integralizar o que ficar faltando, paralelamente ao conteúdo que está sendo dado de 2021. No caso das disciplinas técnicas de caráter prático, como foi falado, o ano passado a gente não conseguiu, até porque, pela própria característica e natureza da disciplina, esse ano nós fizemos uma consulta ao Conselho Estadual de Educação, no sentido de possibilitar um aproveitamento, através de ferramentas remotas, de parte ou totalidade da integralidade da carga horária dessa disciplina, mediante um parecer técnico de viabilidade, porque hoje a gente tem alguns simuladores, alguns recursos que a gente consegue atender de forma remota. Nós tivemos uma posição positiva do Conselho e, em média, a gente tem aí um déficit prático de presença de 30% da carga horária das disciplinas, porque aquilo que pode ser dado de forma remota, eles estão dando, estão executando através das atividades e esse percentual, que, como eu falei, em média está em torno de 30% da carga horária, precisa do retorno presencial para fazer essa carga horária, essas atividades e ter o fechamento. E a conclusão da série. Posso concluir? Pode sim. Então, só para dar algumas informações aqui que permeiam todas os nossos segmentos. quando nós começamos a construir essas soluções remotas, e ainda era um momento de incerteza, então, nós, na verdade, nós, FaiTec, eu ainda não estava por aqui e até aproveito esse momento para parabenizar as três diretorias que eles fizeram ano passado, que foi um trabalho de verdade árduo, muitas incertezas, isso eu acho que foi o que atrapalhou mais, eu estava numa unidade lá, o que atrapalhava eram as incertezas, como cada um dos envolvidos, professores, comunidades, os alunos principalmente, como a pandemia estava batendo na casa de cada um, na saúde de cada um, na família de cada um, então, essas incertezas eram difíceis, o quanto de enganjamento nós teríamos com a nossa comunidade na hora que a gente começasse a se movimentar. Então, assim, nós, e, mas é bom dizer que é fácil, né, a gente fala assim, ah, a gente só fez coisa legal, mas, na verdade, todas as iniciativas foram, foram, antes de cada uma delas, o Conselho Estadual de Educação foi consultado, inclusive, no dia 9 de julho, a gente recebeu uma análise na qual nós fomos elogiados por estarmos na frente de todas as consultas que tinham sido feitas até então, a nossa era o plano mais completo que tínhamos até então, e em nenhum momento a gente teve nenhuma das nossas, dos nossos planos, dos nossos anseios frustrados por eles, algumas coisas a gente sentava para ajustar, mas, em geral, sempre tivemos boas notícias vindo do Conselho Estadual. E aí, cumprimentando o que a Márcia disse, quando chegou no final do ano na Educação Básica, no qual a gente não tinha, a gente tinha um conjunto enorme de relatórios, mas a gente não tinha a avaliação precisa de todos os alunos. Então, se decidiu por fazer esse bienio letivo, no qual os alunos, em 2021, já passaram pela toda a parte de diagnóstico, né, Márcia? Estão fechando. É, e agora eles vão, a ideia nossa é que eles vão fazer o conteúdo, receber o conteúdo programático do ano de 2021 e a recuperação do ano de 2020. O que acontece com os alunos de primeiro e de segundo ano, que os alunos de primeiro e de segundo ano, o aluno de primeiro ano, ele vai fazer o segundo e pagar a parte do primeiro. O aluno de segundo ano vai fazer o terceiro e pagar a parte do segundo. Aqueles que a gente, né, que o pedagógico identifica como precisando de ser recuperado. Agora, os alunos de último ano, aqueles que a gente está olhando com mais carinho nesse momento, esses alunos, para que não fossem prejudicados, porque algum deles fizeram vestibular, passaram em vestibular e ainda estavam lá, faltando técnico. Então, nós pedimos ao conselho estadual e também foi aprovado o diploma dele, o certificado que ele concluiu o ensino médio, mesmo que ele não tenha terminado a parte técnica do ensino médio. Isso foi permitido e assim nós fizemos. Então, esses alunos agora precisam concluir e são eles que terão prioridade, né, no retorno das aulas presenciais para concluir essa parte que ficou faltando da educação, né, da parte prática do curso dele. Então, a gente já tem isso aprovado no conselho. O conselho falou, olha, vocês podem substituir parte disso por simuladores e a parte que não puder ser substituída é o que a gente está agora, assim que as unidades forem funcionando, a gente entender como seguro o retorno às aulas presenciais e serão priorizados. É só para complementar. Conseguiram, então, desvincular o processo de certificação do ensino médio da parte técnica, né? Isso, isso. Importante. Eu queria fazer duas perguntas bem objetivas para a gente poder partir aí para as falas dos nossos convidados. Uma é sobre o pagamento das bolsas. A gente tem acompanhado com muita atenção já há alguns anos e na Faietec tem sido recorrente o atraso do pagamento das bolsas. A gente recentemente recebeu mais uma informação de que estava de novo em atraso. Então, gostaria de saber se já foi regularizado e por que está tendo esse atraso, o porquê que aconteceu. E o segundo, a questão dos pedagogos. A gente até recebeu um retorno recente da Faietec, mas, caso era importante colocar aqui para o conjunto da audiência, a gente aqui na Alerj dedicou muita atenção a isso. no caso da Faietec aprovou uma lei específica sobre a Faietec, além de uma emenda constitucional mais geral que trata dessa questão da acumulação de cargos dos professores pedagogos na rede estadual. Então, sei que esse debate vai aparecer. Se vocês já puderem se antecipar com objetividade, isso pode refletir até nas discussões, seria um pouco mais rápida. Então, não sei quem responde. Se é o presidente, José Wilson, presidente João Carrilho. Deputado, é muito bem colocada essa questão da acumulação, da alteração na legislação feita, inclusive, pela Assembleia Legislativa, que teve essa sensibilidade e consertou essa questão para poder atender a Faietec, atender os profissionais da Faietec. Bom, a partir do momento da alteração da legislação, os profissionais já não vão correr mais o risco de serem classificados como acumulação ilícita. Então, a gente tem que dar essa tranquilidade jurídica para os nossos profissionais. O que acontece hoje é que, para que seja feita essa alteração, a Faietec, através do seu RH, envia para a Secretaria de Planejamento a solicitação da alteração da nomenclatura. Ponto. Isso está em tramitação. A gente tem cobrado e tive uma reunião semana passada. A gente acredita que isso vai ser feito já na semana que vem. Mas a gente precisa passar a tranquilidade que, a partir do momento que a lei foi alterada pela alérgica, os professores não correm mais o risco. Os professores que não têm acumulação ilícita não correm mais o risco. O que a Faietec não pode deixar de fazer é a abertura do processo para fazer essa averiguação. Isso é lei. Essa averiguação tem que ser feita. E aí, com essa alteração que já houve na lei, essa questão está sanada. agora é uma questão meramente administrativa que agarrou realmente um pouco. A Faietec fez o seu papel no primeiro momento que a lei foi alterada. Já fez essa solicitação, a nossa divisão de RH, o RH Central. E a gente tem cobrado, eu pessoalmente tenho cobrado essa questão. Então, acredito que semana que vem já está resolvida essa questão da nomenclatura. Presidente Carrilho, essa questão, o senhor falou sobre um envio à Secretaria de Planejamento, Planejamento, é isso? Sim. Isso está dependendo de planejamento agora, é isso? Da Secretaria de Planejamento? Nós enviamos através do sistema do RH. É uma CI que é enviada através do sistema do RH, mas a gente já está em interlocução com o subsecretário para poder ressançar essa questão. Sobre a questão dos bolsistas, muito bem colocado, eu quero dizer que bolsista é prioridade na Faietec. A gente, inclusive, o professor Henrique está em estudo para alterar a normativa interna da Faietec para poder melhorar o fluxo e agilizar o fluxo interno do processo. É importante frisar o seguinte, o processo, a bolsa de abril, ela é finalizada no dia 28 de abril, por exemplo, e aí ela começa o trâmite para pagamento. Então, a gente está hoje com a bolsa em dia, a bolsa de março, os bolsistas de março receberam na programação de desembolso do Estado, nós enviamos a perder para o dia 17 de abril. Então, eles receberam, quem não recebeu dia 17, recebeu o próximo a isso, dependendo aí de questão de ordem bancária. E aí, eu já posso adiantar que a bolsa de abril, os bolsistas de abril, que foi fechado no dia 28, não tem nem 10 dias, eles já vão, a gente já enviou, eu já enviei ontem a programação de desembolso para receber numa próxima programação de desembolso do Estado, ou se não receberem amanhã, devem receber na segunda-feira. Então, os bolsistas hoje passam a estar completamente em dia, é um processo que é prioridade na Fai Tech, nós criamos um fluxo interno aqui para alguns processos que nós entendemos como prioritários, esse é um deles, então, ele fecha dia 28 e todo o trabalho é para que ele seja enviado já na primeira programação de desembolso do Estado. Bom, obrigado, presidente, vamos passar a palavra agora, então, para a comunidade. Flávio, um minutinho só, eu só queria voltar aqui para o professor José Wilson, para perguntar, só para me certificar, em relação aos estudantes, professor José Wilson, que no ano de 2020 estavam matriculados no terceiro ano do ensino médio, foi assegurada a certificação de conclusão do ensino médio de formação geral, é isso? Isso foi para todos? Para aqueles que solicitaram, isso é uma permissão, aqueles alunos que solicitaram, porque alguns desses alunos isso não fez diferença para eles, o interesse dele é o ensino técnico, então, esses alunos não têm interesse em adiantar o certificado deles de educação básica, então, alguns alunos, por questões deles, eles precisaram disso por algum motivo, para, em geral, para a faculdade, é, a ensino superior, exatamente. Solicitação, né? É, a solicitação. Entendi. E eu queria fazer uma... Desculpa, eles justificavam lá, inclusive, eu não sei se todas as justificativas são acesso ao ensino superior, mas eles justificavam para que eles tinham a necessidade, a gente, isso demorou um pouquinho, porque a gente teve que pedir autorização ao conselho, mas assim que foi autorizado para todos eles que foram contemplados, todos os que solicitaram. Entendi. Agora, uma outra coisa, em relação à educação profissional e a essa parte prática que não pôde ser realizada em função das medidas de isolamento social, vocês tiveram algum tipo de interlocução com instituições como Cefet, FRJ, IFE, para saber como que eles estavam tentando equacionar, porque essas trocas de experiências às vezes são válidas, cada instituição tem a sua especificidade, mas são redes de educação profissional também muito consolidadas aqui no Rio de Janeiro. Houve algum tipo de interlocução com eles? Ô, Márcio, vocês conversaram com Cefet sobre isso? A gente não conhecia o contato. É, então, a princípio, a gente não teve nenhum contato com eles, não, mais conhecimento de pesquisas na comunidade. Cefet não desmembrou igual a gente, eles também não fizeram o que a gente fez. Eu acho que agora eles estão tentando fazer isso, tentando fazer desmembramento justamente porque o Sisu teve resultado nos últimos dias e aí isso gerou uma demanda enorme por esse tipo de operação. Mas eles, na época que a gente fez o pedido, nós fomos os primeiros a fazer o pedido para fazer esse desmembramento. E com relação à conclusão, à entrega pedagógica da parte prática, nosso pedido também foi o primeiro. Na verdade, o nosso pedido ele é para economia de tempo, de recurso diz respeito à entrega logo para o aluno do certificado. Porque algumas, aí vai para a característica de cada disciplina dessas. Algumas dessas disciplinas, mesmo ela sendo considerada prática, dentro da entrega pedagógica dela, eu tenho uma parte, uma parte teórica e uma parte que de fato o cara tem que botar a mão lá no negócio. Então, essas disciplinas foram aquelas que a gente conseguiu autorização para dentro do conteúdo da disciplina uma parte técnica poder falar para a gente, olha, esse trecho aqui você consegue dar equivalência através de um determinado modelo remoto, mas essa parte não. Então, é isso que a Márcia falou. Então, a gente tem lá cerca de um terço que a gente vai precisar de fazer de forma prática. Está ótimo. Vamos passar para os nossos convidados. Eu gostaria de sugerir, são muitos convidados, a gente quer ouvir a todas e todos, porque a gente tem que ter um controle do tempo, uma referência de tempo para cada intervenção ao redor de quatro minutos. Pode ser, deputado Valdez. Eu concordo. Depois que a gente fizer as cinco intervenções iniciais, a gente passa para os deputados presentes para que não fique para o final, como aconteceu em uma outra audiência e acabaram não conseguindo falar. Ao redor de 11h30, 11h35, a gente começaria a intercalar os deputados presentes. Está bom? Perfeitamente. Então, vamos começar aqui. É não à toa que eu fiz referência ao tempo. Vamos começar aqui com o professor Roberto Williams. Adivinha quem? Primeiro, dizer a todos bom dia. Bom dia, deputada Marta Rocha, bom dia, deputado Rui Bontempo, bom dia, Maurício, sindicato, o nosso querido da Andes e tudo mais. E o nosso presidente, Claudinho e tudo. Mas a vida sempre tem uma história, não é não, Valdeck e Serafim? Eu me lembro aqui que a gente estava na audiência 30 de março de 2019, a Faietec sem nenhum acordo, nenhum entendimento, o presidente querendo, o anterior, querendo acabar com o subsequente, subsequente não, o fundamental, o segundo segmento, inclusive, você se lembra disso, não é, Valdeck? E nós vivemos um momento muito difícil naquele período, só que não mudou muita coisa até o presente momento, e eu não vou botar na conta do atual presidente, não foram flores, pelo contrário, a participação dos alunos nesse processo de pandemia foi muito pequeno em termos de resultado para ser promovido, até porque a maioria não tinha acesso à internet, a internet no Brasil em banda larga é Paraguai, na verdade é isso, por isso que é importante esse chip e aprovar o processo que foi aberto pela Faietec para disponibilizar o link compartilhado ou chip para os alunos e professores, e a questão também da alimentação dos estudantes que foi interrompido e o subsequente que foi excluído do processo, que aí eu faço um apelo ao meu presidente, de a gente poder incluir o subsequente tanto no desenho do hipossuficiência como a questão do vale-transporte que é fundamental para quando retomar o desenho de condições elitivas em relação ao processo da retomada do híbrido. Reconheu-se, aí nós temos que dar crédito e aí nós inauguramos naquela época Valdeck e Serafim, que era a governança dialógica, teve 18 de junho em 2019, o acordo para os laboratórios, depois teve um acordo na Alerje no dia 4, 3 de dezembro em 2019, que era o orçamento para a FaiTech de 8 milhões, no entanto, não foi executado durante 2020, o ano inteiro, e aí nós conseguimos com esse entendimento na reunião com a Secretaria dia 22 de dezembro e depois 22 de janeiro com o presidente e todos os diretores, e esses acordos foram honrados. É lógico que o passivo foi muito ruim para todos nós, não está resolvido as coisas plenamente, mas eu tenho que reconhecer que nesses 3, 4 meses avançamos esse recurso do CIT, embora, presidente, precisamos olhar a nova lei que diz que o teto de 17 vai para 50 mil, o teto de 33 mil vai para 100 mil, que é a lei da pandemia, e aí precisa essa assessoria da SECOM e a gente fazer essa consertação. Agora, tem questões que nós precisamos avançar, e aí eu aproveito na minha intervenção e pergunto para a gente fazer essa consertação, que aqui não tem disputa eleitoral, aqui tem uma consertação humanista para a gente poder resolver e vir na presidência da Faietec a boa vontade efetiva de resolver, porque durante esses 3 anos essas agendas, não estavam a realizar, recursos do CID não tinham suporte suficiente para as unidades, laboratório estava congelado, as perspectivas de botar uma plataforma que funcionasse também não estavam, e eu rendo homenagem ao Google Foil do Queixo, e eu só quero que ele se efetive, mas precisa de um link, precisa da questão do compartilhado e também o chip, mas é também sobretudo as contratações dos terceirizados. Então, para pensar qualquer coisa, contratação dos terceirizados nos serviços gerais, administrativo, eu sei que tem a perspectiva de contratar agora, foi nos informado pelo presidente isso, mas é importante ser anunciado aqui para ter essas garantias efetivas. Entre outras coisas, e aí para finalizar no sentido de dobramento, é maior assistência mesmo para todos nós. eu digo que muitos gestores às vezes não têm domínio técnico em relação ao recurso que tem, reconheço que com isso foi inaugurado um debate que é a descentralização administrativa e financeira, eu acho, presidente, que você pode botar na agenda da Faietec a descentralização como agenda permanente de recurso para as unidades para que elas possam gerir por sua própria conta, para evitar essa dependência da administração central, a administração central é supervisionar e controlar esses gastos, isso que foi inaugurado agora com esse recurso é um avanço, mas temos que transformar numa metodologia em definitivo, uma conquista para que a gente possa avançar mais, mas aí também incluir o subsequente, que é a questão da alimentação e dos terceirizados, eu sei que não teve acordo ainda para pagamento da indenização dos terceirizados, foi sobrestado, isto é, adiado a audiência que teria sido feita no mês passado por força de informação da Procuradoria de Dados, que é essa indenização importante para esses trabalhadores e para finalizar a questão das contratações. Então, primeiro eu quero reconhecer que houve avanço mesmo, não adianta dizer que não houve avanço, avanço significativo, mas ainda tem uma estrada muito grande para percorrermos devido ao passivo dantesco que todos nós, cidadão, gestores, população atendida, foi prejudicada, mas podemos, é hoje, com essa consertação, presidente João Carrilho, parlamento nos ajudando, Valdeck e Serafim, os demais deputados, liberar os recursos que a Faietec precisa para que ela possa voltar a respirar e ter dignidade para atender melhor a população que tanto precisa. Gratidão. Obrigado, Roberto. Gostaria de passar a palavra agora para o professor Gustavo, lá da Faietec. Bem, em primeiro lugar, gostaria de dar bom dia a todos, bom dia aos deputados, presidentes da comissão de CIT e de educação por extinção, todos os deputados presentes da casa, ao presidente e ao corpo gestor da Faietec, aos docentes, técnicos, estudantes e responsáveis que estão nessa videoconferência ou estão nos assistindo através das redes sociais da TV Alerj, nesse sentido, a toda a comunidade da rede Faietec. Inicialmente, eu gostaria, como a gente sempre faz, o sentido, porque fundamos dentro da Faietec uma sessão sindical do Antissindicato Nacional na luta do que nosso sindicato há mais de 30 anos defende para as instituições de ensino superior brasileiras, dentre elas, a importante luta da autonomia universitária que a gente tem conseguido importantes vitórias contra o atual governo federal, visto que temos, inclusive, recentemente, derrotamos a intervenção no Cefete. Nesse sentido, reinteramos, como sempre, o nosso apoio aos projetos de lei presentes nessa casa que visam modernizar a Faietec e transformá-la da maneira com que as instituições e irmãs, com os institutos federais e as universidades públicas se organizam. E vou salientar que quando a Faietec respeita a autonomia que existe na lei, no caso do ensino superior, aquela que está prevista pela lei 10.861 barra 2004, as coisas acontecem apesar da ausência de estruturas. Se no ensino superior a gente conseguiu, de repente, manter o nível de ensino um pouco menos prejudicado no campo de vista remoto, isso não se deu apenas pelas características desse alunado. E sim, por quê? E nós reconhecemos aqui, a Faietec reconheceu a autonomia das instituições de ensino superior, elas acompanharam as diferentes regulamentações que foram evoluindo ao longo da autonomia e cito o caso do Exército, por exemplo, em 2020.1 a gente continuou com orientações e atividades reguladas, no 2020.2 a gente ofertou um período excepcional assim como nossas co-irmãs, em 2020.1 nós estamos quase que, abre aspas, numa certa normalidade. Neste sentido, em outros momentos a Faietec não respeita essa tal lei como é o caso da portaria 595-2019. Em função dessa portaria e em função também do nosso entendimento, do falso entendimento da antiga presidência da Faietec que considerou que poderia questionar a nossa legitimidade, olha, não cabe a Faietec questionar a legitimidade de um sindicato. Se existe algum ente do Estado que pode fazer isso, se existe, é antigamente o Ministério do Trabalho, hoje o Ministério da Economia, ele reconhece tanto que nós temos o nosso registro sindical, nossa carta sindical devidamente registrada no Ministério da Economia. Nesse sentido, a gente gostaria de solicitar uma agenda com a presidência da Faietec para dirimir esses... Eu desejo o jogo para me ajudar, estou na audiência pública, está? Roberto, seu microfone está aberto. Roberto, desculpa, Gustavo. Vou parar o meu tempo aí. Pode deixar. Deixar aqui. Obrigado, Roberto. De fato, é acertado, a postura Paula da Faietec, não podemos, nesse momento, retornar ao ensino presencial com bandeira roxa, bandeira vermelha, precisamos que avance a imunização dos profissionais da educação, agora só isso não basta. A gente tem que organizar as unidades, preparar as unidades com o retorno possível. Queremos voltar ao nosso ofício, não queremos ficar ad eternum em nossas casas, só que nós temos condições, precisamos de condições sanitárias para isso e por mais que a vacina seja fundamental, só ela não basta. Temos visto, chegou até nós denúncias de algumas unidades, a unidade de Santa Cruz, chegou uma denúncia a nós que teria se oferido cinco furtos ao longo desse período pandêmico, como nós já dissemos aqui em outros momentos, as unidades da rede Faietec são patrimônio da sociedade fluminense e a gente tem que preservá-las. Reconheço, assim como fez o professor Roberto William, que não dá para botar na responsabilidade do presidente João Carrilho, uma vez que ele assumiu recentemente, mas de qualquer forma tem que resolver o problema. Com relação à chamada de concursos, é fundamental a gente avançar na chamada de concursos e na organização do novo concurso, existem várias carências, é dramática a situação dos anos iniciais do ISERJ, bem como as nossas unidades do noroeste fluminense que funcionam praticamente com raríssimos concursados, não é possível fazer educação e ainda mais educação de ensino superior com esses termos. Sobre o convênio com a nuvem mestra, nada contra o convênio em si, mas nos causa uma certa estranheza não ter se consultado a massa crítica dessa fundação. Ora, nós temos três faculdades de sistema de informação. Cito o caso da nossa unidade de Petrópolis, que já era parceira do Google for Education, que qualifica os quadros do Laboratório Nacional de Ciência da Computação, que fica ao lado da FAETERJ, que forma grande parte dos quadros do parque tecnológico que você tem em Petrópolis, Petrópolis é um polo da indústria da informação e da comunicação, esses quadros são formados na nossa unidade lá, como é que, e assim como existem outras unidades nessa área, como na FAETERJ Rio, na FAETERJ Paracambia, e mesmo unidades que não eram que não eram propriamente no superior de sistema de informações, já tinham convênios com o Google for Education, como o caso do ISERJ, a gente já trabalha lá há quase um ano utilizando essas ferramentas. Eu acho que faltou um pouco consultar e utilizar a massa crítica que nós temos. Não só nas unidades superior, a presença de doutores nessa fundação é significativa. e também não são apenas os doutores que têm expertise para esse momento. Sobre questões corporativas, é fundamental o destravamento das progressões, ainda existem progressões e atraso, e aí nos chama muita atenção o fato de que um número relativamente pequeno de progressões são as progressões por titulação, vários professores fizeram mestrado, doutorado, e estão com seu direito travado porque até que não fez essas progressões. Por fim, a gente quer colocar aqui o nosso apoio ao pleito dos pedagogos, pelo que gostei de escutar a fala do presidente, pelo jeito essa questão está andando, o pleito dos pedagogos e dos técnicos no reconhecimento à lei das 30 horas. É só isso. Deputados, me permitem uma parte? Pois não, presidente. Gustavo, frisar que as portas da presidência estão abertas, tivemos uma série, recebo constantemente o sindicato, diretores, alunos, grêmios, a gente procurou virar essa chave que entrou e demonstrar que aqui realmente a porta é escancarada. Muitas das vezes, até sem marcar, se eu não estiver em outra reunião, eu estou aqui para poder receber, a gente tem que trabalhar em conjunto para poder ofertar o melhor para os nossos alunos. Essa é a nossa missão, vocês enquanto professores, eu aqui enquanto gestor público. Sobre as progressões, muito bem colocado, essa é uma luta nossa administrativa que a gente vem há dois meses e aí eu quero já falar da vitória, saiu no último o boletim oficial cinco progressões por titulação, tantas progressões por desempenho, essa é uma progressão por desempenho de janeiro, saiu há 15 dias, existia algumas exigências por parte da Casa Civil e aí nós fizemos exigências burocráticas, foi exigido uma planilha de ordem cronológica, foi exigência de estudo de impacto financeiro, independente do fato de já existir uma lei aprovada falando de progressões, exigências essas que não existiam anteriormente, mas a gente tem que entender que o Estado tem a sua forma de andar, então a gente adequa o que foi pedido e a gente já tem essa vitória, as progressões já começaram a ser publicadas e vão ser, a gente tem esse compromisso do nosso governador Cláudio Castro, de todo o governo que as progressões da Fai Tech vão ser publicadas e já começaram, prova disso, no penúltimo boletim oficial já saíram progressões, além da homologação do concurso, nós homologamos o concurso no dia 4 de maio, já é um importante avanço também e está em andamento também na Casa Civil a solicitação de desbloqueio das vagas em virtude do TAC firmado entre o Fai Tech, Ministério Público, Governo do Estado para que a gente possa convocar aí os nossos concursados, é a intenção da Fai Tech, a intenção do Governo do Estado do Rio de Janeiro de ter aqui esses 209 concursados e a gente está fazendo de tudo para que a gente possa recebê-los no quadro o mais rápido possível. Presidente, aproveitando a ocasião que o senhor pediu a palavra em dois minutos, o professor Gustavo trouxe duas questões que eu queria rapidamente explorar. Uma, a gente acabou não falando sobre isso na primeira rodada, que a preparação para a volta às aulas quando as condições forem seguras e favoráveis envolve também, é claro, a adoção dos chamados protocolos de sanitização nas unidades. Queria que fosse dado, feito um relato, ainda que breve, a quanta isanda a adoção desses protocolos de sanitização nas unidades que é uma condição importante para o retorno. E um segundo aspecto, o Gustavo também mencionou, é que no contexto da pandemia e o professor, acho que foi o professor, não foi o professor Zé Wilson, outro colega professor que se manifestou sobre o ensino superior, não tenho certeza agora, mas fez referência a uma resposta melhor da educação superior na Faietec no contexto da pandemia e o Gustavo associou a isso o respeito à autonomia acadêmica das unidades, ou seja, eu interpreto que a autonomia acadêmica das unidades de ensino superior acabou provocando uma resposta positiva durante a pandemia, então eu queria saber se essa é a linha, presidente, se é a linha da sua gestão o respeito à autonomia acadêmica das unidades de ensino superior. Deputado, além de autonomia é essa interlocução, essa porta aberta, a gente tem que estar em contínuo diálogo entre as diretorias e isso não é só o presidente que está de portas abertas, a gente tem hoje diretores que além de extremamente competentes estão aptos ao diálogo com os nossos professores, diretores de unidade constantemente, acho que é assim que a gente vai caminhar para poder alavancar o ensino superior, técnico, médico e básico no nosso estado, pelo menos falando a nível de FITEC, sanitização das unidades, a gente está com os pregões 1 e 3, o pregão 1 é o de serviços gerais em andamento para poder ter os nossos auxiliares de serviços gerais na unidade para fazer as limpezas, está em fase de conclusão e algumas são 12 lotes, é importante frisar, como se fossem 12 licitações, então algumas dessas já tiveram vencedor, semana que vem a gente tem expectativa de outros, isso depende do que as empresas apresentam a nível de planilha, a documentação, então está em um andamento bem rápido, bem célebre aqui dentro da FITEC, a gente tem acompanhado isso pessoalmente para poder andar e a gente ter os auxiliares de serviços gerais nas unidades, a primeira remessa de verba CIDES, os 8 milhões e meio que foram enviados para as unidades, os 8 milhões e meio que foram enviados para as unidades, foi enviado para as unidades, deputado, exatamente aconselhado para tratar sobre pandemia, sobre sanitização, sobre compra de álcool em gel, está certo? Sobre preparação da unidade para receber o aluno, então além das ações da FITEC enquanto administração central, essa descentralização de recurso que foi feita de 8 milhões e meio foi com a intenção de que as unidades estejam aptas para poder receber os nossos profissionais, os nossos alunos e a gente está em estudo, recentemente nós fizemos uma reunião para criar aqui uma comissão interna para poder rodar as unidades e observar quais delas já estão preparadas, a gente deve começar isso daqui a uma semana, mais ou menos, para rodar as unidades e averiguar se todo mundo já fez o nosso dever de casa, se cada uma está preparada para poder receber os alunos. Vocês trabalham com algum planejamento, alguma previsão, qual o critério de retorno de atividades presenciais? Deputado, nós estamos fazendo o fechamento desse planejamento, toda a nossa equipe educacional, a gente queria, a gente até, eu peço desculpas, a gente foi avisado sobre a reunião da comissão, acho que na quinta-feira ou na segunda-feira, a ideia era trazer esse planejamento para cá, na semana que vem esse planejamento está pronto, para o segundo semestre, a intenção de um retorno híbrido, com cuidado, observando também as questões pandêmicas, a gente tem que ter muita atenção com isso, a gente acredita que no segundo semestre boa parte dos nossos professores já vão estar vacinados, mas a gente está fechando esse planejamento, mas respeitando também a questão da pandemia, sempre, a gente não pode retornar sem que os nossos professores e alunos estejam seguros, mas esse planejamento é para o segundo semestre e principalmente para os alunos concluintes, os concluintes e aqueles que necessitam da parte prática, da parte laboral. Obrigado. Dr. Valdeck, vamos retomar a ordem? Eu queria só te sugerir que a gente vá anotando as questões e no final, quando a palavra for voltar, presidente, a gente dê uma amarrada com tudo que foi levantado. Estou preocupado com o horário. Vamos avançar. Então vamos. Passa a palavra agora para o Carlos Eduardo, representante do estudante do exército. Eduardo. Então, obrigado. Bom dia a todos e a todos. Quero parabenizar essa iniciativa da Comissão de Educação da Comissão de Ciência e Tecnologia nas figuras do deputado Valdeck e deputado Flávio registrar a importância que esse projeto dessas audiências públicas contínuas sobre a FAETEC debatendo seus problemas tem sido importantes para a solução e melhoria de problemas na rede. Lembro há dois anos atrás da situação dos cotícios que nós tínhamos que era um verdadeiro caos e fruto desse trabalho coletivo hoje a gente é um cenário muito melhor. Nessa fala eu quero me ater a três pontos importantes apesar de saber que temos os mais variados pontos para tratar. Primeiro fazer um breve balanço de 2020 que foi um ano praticamente quase que perdido os alunos pelo menos no ISERJ não tivemos aulas no primeiro semestre tivemos as lutativas e eletivos e eletivos posição essa defendida pelos estudantes porque a gente entendia que não é um momento de ter disciplinas obrigatórias por conta de ser uma nova realidade o ISERJ nunca ter vivido a experiência de um ensino remoto e agora no ano de 2021 a gente inicia pelo Google Meet em especial as atividades acadêmicas do ensino superior mas eu vi essa reunião aqui para colocar três pontos que para a gente são muito importantes nesse momento o primeiro que eu vou falar rapidamente que é com a preocupação com a estrutura física da unidade todos sabem que o ISERJ é um mundo muito grande então o que está acontecendo no ISERJ da sujeira da falta de conservação especialmente por esse momento que a gente está vivendo relatado até por matéria do jornal O Dia é algo que nos preocupa então essa manutenção ela é importante ela precisa estar ocorrendo não só no ISERJ mas como em todas as unidades vídeo até o relato de furtos aí colocado pelo professor Gustavo os outros dois pontos que afetam os alunos do ensino superior e essas são colocações não só do ISERJ mas dos alunos de Quintino dos alunos de Paracambia dos alunos de outras unidades que são ofertadas no superior na rede Faietec são dois pontos que hoje estão nos preocupando muito o primeiro a gente quer debater aqui com a Faietec a questão do acesso a gente acha muito válido a questão dos acordos fechados com as plataformas das mais variadas tentativas de garantir o ensino mas a gente não tem qualquer política hoje voltada para o superior para o básico que é o acesso ao internet nós temos alunos cotistas nós temos alunos que ficaram desempregados no momento de pandemia nós temos alunos hoje que vivem situação de vulnerabilidade inclusive alimentar e não tem diferente de outras instituições como foi a própria UERJ como foi a UFRJ que tiveram algum tipo de política de assistência estudantil para o acesso a gente não teve isso hoje na Faietec então sei que foi colocada a questão dos laboratórios por exemplo mas eu pergunto os alunos que são grande parte que fazem isso no superior que estudam no horário noturno eu falo no horário noturno eu tenho aula que termina de 2h10 é inviável você falar para um aluno por exemplo do noturno para ele assistir aula no laboratório da unidade sair às 22h da instituição então trazer essa demanda para a Faietec da importância de ter algum tipo de política de forma de assistência para os alunos que realmente tem dificuldade de acesso à internet lembrando que para o superior por exemplo não tem sequer a opção de qualquer material impresso diferente do que a gente tem para a educação básica então a gente traz com bastante preocupação essa questão a gente vê hoje alunos desmotivados alunos abandonando alunos tentando sair da Faietec para outras instituições de ensino sejam elas estaduais ou federais por conta da dificuldade que a gente enfrenta hoje para conseguir assistir as aulas e lembrando por exemplo o exemplo do Exerge nós estamos tendo aulas pelo Google Meet praticamente todos os dias da semana nós temos alunos que fazem 10 matérias por exemplo o que significa que ele tem que ficar conectado 4 horas pelo menos por dia para assistir essas aulas síncronas então se o aluno não tem por exemplo um Wi-Fi se ele usa dados é um consumo de dados gigantesco fora trabalhos fora outras questões então trazer essa questão para a Faietec e eu lembro que na reunião que nós tivemos junto com os estudantes secundaristas levei essa questão para o presidente João de se teve algum avanço nessa questão de algum tipo de assistência estudantil para o ensino superior especialmente na questão do acesso e o segundo ponto que a gente quer colocar aqui é a questão dos cotistas uma preocupação que eu quero dividir aqui com a comissão de educação com a comissão de ciência e tecnologia com todos e com a Faietec é óbvio que a questão do pagamento é importante e confirmo as palavras aqui do presidente que hoje nós temos o pagamento em dia tivemos algum atraso mas hoje os pagamentos estão em dia fico feliz de saber bolsa dos cotistas para o pagamento referente ao mês de abril já foi encaminhada mas quero levantar a questão e faço as palavras aqui do presidente quando ele diz que os cotistas são cuidados na rede eu gostaria de dialogar então sobre o que foi determinado pela Faietec de suspender não permitir que os alunos cotistas que não tiveram sanado o seu processo de renovação de entrega de documentos de estarem nas listagens de pagamento por exemplo a listagem do ISERJ foi enviada no dia 28 conforme determinação da Faietec sem uma quantidade de alunos que não tinham ainda terminado a sua entrega de documentação as chamadas pendências então eu faço as seguintes indagações para a Faietec por exemplo não existe um calendário definido para a Faietec de renovação período tal é do dia tal dia tal se teve alguma pendência e pendência você tem N variáveis você pode ser um documento que não está legível uma foto que foi mal tirada ou o aluno não conseguiu enviar então especialmente pelo momento de pandemia que a gente vive que muitos alunos precisam ir na lan house por exemplo para conseguir digitalizar esses documentos a gente tem hoje uma determinação da Faietec de não incluir esses alunos então significa que no pagamento de abril que vai cair agora em maio nós vamos ter alunos que numa situação de pandemia numa situação de vulnerabilidade numa situação de qualquer falta de política de acesso hoje ofertada pela nossa rede Faietec não vão receber a bolsa então isso foi uma determinação da Faietec que não atingiu só o exército é uma preocupação que está acontecendo em várias outras unidades então eu gostaria de fazer um apelo aqui ao presidente e a todos representantes da Faietec que revisse essa posição e que os alunos que não estão incluídos fossem invocados para receber o pagamento de abril hoje tem uma lei aprovada na lei que não permite a suspensão de bolsa quanto durante a pandemia estamos vivendo o momento mais grave da pandemia então eu gostaria primeiro que a presidência e a Faietec se pronunciasse o porquê dessa orientação e que tenha um calendário a Faietec por exemplo no exerge sequer terminou de fazer avaliação todos os documentos dos alunos que já estão usados que já eram lembrando que ninguém aqui está defendendo que não tem que ter renovação que não tem que ter comprovação pelo contrário a gente depende sim que o aluno que faz just tem o direito através de comprovação mas que a gente vê com muita preocupação para fechar a fala essa determinação da Faietec de mandar tirar os alunos que tem algum tipo de pendência tendo em vista que não foi divulgado qualquer tipo de calendário qualquer tipo de prazo e coloca os alunos cotistas hoje numa situação de extrema vulnerabilidade especialmente no momento que a gente está vivendo então agradeço esse espaço de fala que a gente possa debater mais o ensino superior aqui nessas audiências nos espaços da Faietec já solicitando uma reunião específica dos alunos de várias unidades do ensino superior para a presidência para a gente tratar desses pontos e pedir essa sensibilidade sobre essa questão dos alunos cotistas que para a gente é muito preocupante ver corte de bolsas especialmente nesse momento que a gente está vivendo muito obrigado agradeço o espaço cedido pela comissão obrigado Eduardo gostaria de chamar para a palavra agora a diretora Cláudia Marcos deputado Serafini só um minuto que o Sinti PFAETEC está presente antes da fala dos alunos e dos profissionais acho que a gente poderia falar antes até para o presidente poder anotar e responder com certeza Luiz vou chamar aqui a professora Cláudia Marques na sequência te chamo não tinha visto ainda aqui a presença de vocês estava procurando então professora diretora Cláudia Marques com a palavra bom dia a todas e todos eu não vou repetir o que as pessoas que me antecederam trouxeram houve avanços houve a gente não tem como não não reconhecer isso mas o que me impacta é o lado humano dessa história toda das nossas vivências das nossas vivências enquanto e aí eu vou dizer eu estou gestora desde 2018 na maior escola da rede com todas as dificuldades que essa escola traz de infraestrutura centenária é um prédio que é enorme e desde existe desde a década de 90 do século 19 então são coisas que a gente não precisa dizer recebemos uma autorização do presidente João Carrilho que não havia antes de usarmos a verba CIS para fazermos reparos nas escolas estamos na medida do possível fazendo isso com uma limitação de verba e aí a gente se depara com algumas eu quero só os números eu acho que não tem sentido me repetir até porque a gente tem tempo e outras pessoas vão falar eu tenho 420 alunos solicitando cesta básica e a última vez que nós demos cesta básica foi no dia 4 de agosto de 2020 eu tenho 333 alunos sem acesso declaradamente sem acesso e nem todos a gente conseguiu contactar o material impresso pelo menos na minha escola e aí isso não não tem e espero que entendam não tem a ver efetivamente com a a minha gestão ou a gestão superior né e aí eu vou falar com muita tranquilidade que tudo que eu estou relatando aqui eu tenho documentado e eu me dirijo cotidianamente praticamente com a minha diretora imediata que é a professora Márcia Fareninas nós tivemos quebra de máquina de xerox nós tivemos a impossibilidade de fazer mais de 20 matérias por aluno né se você pensar a quantidade de folha que precisa para imprimir então material impresso você bem honesta a gente conseguiu resolver um pouquinho agora um pouco um pouco não tudo porque a dotação de verba que a gente pode para grata como foi uma sugestão do próprio presidente João Carrilho numa reunião que ele teve conosco muito gentilmente e eu de novo agradeço presidente a sua disponibilidade para o diálogo que ele nos recebeu enquanto conselho escolar então eu vou algo que o Eduardo que me antecedeu na fala colocou é algo que para mim é muito caro a gente precisa pensar nos alunos sem acesso a gente precisa pensar material impresso não resolve a meu ver mesmo quando você consegue dar não é o caso que está acontecendo na minha escola tá a máquina quebrou eu só posso 17.600 estava dando 30 mil reais só para fazer o material impresso para as pessoas então a gente fez uma parte aí a gente comprou uma máquina aí a gente não tem vigilância o toner da máquina que a gente comprou foi roubado semana passada então assim são situações de precariedade que não caem na conta nem da DDE nem da presidência nem da gestão da escola mas que é infraestrutural e que a gente precisa pensar enquanto instituição e aí a parceria que a Comissão de Ciência e Tecnologia que a Comissão de Educação tem conosco é algo que a gente é muito grata e o diálogo que se estabelece com a gestão mas a gente não pode esquecer que eu tenho na minha eu vou falar da minha escola não posso falar das demais eu tenho 36 funcionários terceirizados que foram demitidos em agosto e não receberam os seus direitos até agora e nesse tempo todo eu fiquei sem funcionário nenhum para fazer o básico tendo que ir à escola toda semana então de novo não tem a ver com a atual presidência até porque o presidente João Parreiro entrou em dezembro mas a gente tem uma situação de que a gente não tem funcionário a gente trabalha e a gente tem que limpar ou então pagar para limpar e a gente só pode pagar uma vez é óbvio você não pode fazer um contrato de trabalho com verba cívica então assim existem uma série de questões que me impactam e eu acho que a gente precisa pensar nisso a gente precisa pensar num auxílio digital eu não sei como a gente faz isso a gente precisa pensar em alimentação porque os pais seguiram impedindo nesses muitos meses desde agosto até maio e a cesta básica e a cesta básica e a cesta básica então assim a insegurança alimentar fora as pessoas que nós todos perdemos funcionários parentes eu perdi um filho é uma é uma é uma situação que extrapola aquilo que a gente consegue construir em termos de do pedagógico eu acho que a gente avançou muito todo mundo trabalhou muito a equipe está de parabéns mas a equipe inteira todas as pessoas que estão envolvidas nisso os professores os gestores os diretores os que estão à frente das diretorias mas existem pessoas que estão em segurança alimentar e que não tem acesso ao digital isso é uma realidade e para mim isso é o que impacta então assim quando eu falo dos números né é a gente não perder isso de vista é fizemos um trabalho genial é há toda uma preocupação de de melhoria de alcanço mas eu não alcanço 333 alunos eu não alimento 423 alunos quer dizer não eu pelo amor de Deus desculpe o pessoalismo né mas a gente precisa pensar nos meus funcionários e desses 36 funcionários que ficaram sem salário sem amparo eu tenho 3 pessoas que foram trabalhar comigo porque alguns funcionários se recusaram a fazer e aí né fazer o que né mas eu tive voluntários e é horrível dizer isso sabe a gente funcionou numa precariedade a gente continua funcionando numa precariedade muito grande e aí é uma precariedade do país né é uma precariedade do estado é uma precariedade da cidade é isso que eu queria retratar sabe o meu olhar pelo tá não já concluí é basicamente isso tá eu corroboro as falas que me tanto as elogiosas quanto as críticas que me que me precederam só que por trás são pessoas que estão sofrendo morrendo adoecendo passando fora é isso obrigado deputado Flávio Serafini eu queria propor que agora que a gente vai ouvir o sindipé faitec que a gente começasse a fazer aquela alternância com os deputados a gente perdeu a deputada Marta Rocha precisou se ausentar ela mandou uma mensagem pra nós aqui no chat e aí lembrar da sequência por ordem de chegada aqui do deputado Rubens Bontempo e do deputado Wellington José e Flávio eu não sei se eu entendi bem mas a nossa diretora professora Cláudia disse que perdeu um filho foi isso? foi Valdeque infelizmente eu não sabia a gente sente muito na solidariedade com a família não pela covid mas pela falta de estrutura que impediu que ele fosse pra um leito de UTI em novembro do ano passado meus sentimentos também Cláudia mais uma vez então agora agora com a palavra Luiz Ferreira do Sindicato FaiTech bom dia bom dia a todos comissão de educação comissão de ciência e tecnologia presidência da FaiTech e a toda comunidade escolar de forma alguma nós vamos querer imputar as responsabilidades ao presidente João Carrilho até porque ele entrou há pouco tempo mas como a gente já conversou a gente tem um bom diálogo com ele mas é ele que está na presidência da FaiTech e ele vai ter que responder as questões mas aí a gente queria falar é o seguinte que é importante dizer que a FaiTech ela vem numa descendente desde 2016 desde 2016 nós temos um processo de sucateamento no auge da crise do governo cabral e pesão a gente teve esse sucateamento mas os profissionais vêm resistindo a gente vem resistindo para colocar deixar a FaiTech em pé nós batalhamos para não perdermos segmentos como já foi falado aqui em relação ao ensino fundamental que nós conseguimos avançar nesse sentido com a comissão de educação se é tecnologia e com a direção da FaiTech a direção do sindicato ela é sempre ela está disposta a negociar e avançar toda vez que tem conflito a contradição não está do nosso lado isso daí vários presidentes que passaram várias negociações que secretários eles sabem disso então a gente tem alguns exemplos de contradições como o nosso problema que já vem se agravando desde 2016 que é da infraestrutura das escolas nós já colocamos já passamos para o líder do governo Narejo deputado Márcio Pacheco um dossiê com todos os problemas com o máximo de problemas que nós conseguimos em relação à infraestrutura nós reconhecemos que foi um avanço a regularização da verba CID só que a verba CID ela não pode ser utilizada para o que? para suprir a carência de infraestrutura ela até ajuda mas a gente precisa de outras de outras verbas para quê? para a gente poder melhorar a infraestrutura da nossa rede que vem se deteriorando desde 2016 para que a comunidade a sociedade continue confiando na qualidade da formação profissional aqui da FITEC que os nossos profissionais eles se esmeram para isso outra contradição que nós temos é o seguinte a lei do nosso plano de carga de salário a gente tem uma lei do nosso FITEC está vigente mas sempre nós temos que ter embate para que as progressões dos nossos profissionais elas possam ser efetivadas nós tivemos um avanço no ano passado que foi até agosto mas de setembro em diante nós tivemos novamente o congelamento das nossas progressões como o presidente falou conseguimos avançar em uma de desempenho e uma parte das progressões de títulos mas a gente sempre tem que estar dentro desse embate e hoje a Casa Civil ela está tendo algum emperramento ali para poder fazer essas publicações e aí a gente queria cobrar a Casa Civil porque há uma lei vigente do nosso plano de cargo de salário o presidente falou que os entraves burocráticos já foram vencidos mas a Casa Civil ela coloca um entrave para essas publicações a outra coisa que foi falada eu vou falar bem rapidamente que já se falaram da parametrização dos pedagogos do cargo dos pedagogos orientadores espetores escolares para sair no conta-cheque a única coisa que eu queria falar sobre isso que já foi falado é que o pedido do RH isso é bom frisar a Secretaria de Planejamento Secretaria de Fazenda foi feito há um ano há quase um ano na verdade quase um ano e isso daí ainda não foi feito entendeu então isso daí são contradições que elas não estão do nosso lado a outra contradição que não está do nosso lado é em relação ao repasse do Findeb e a Fitec a gente já tinha superado isso mas aí nós não tivemos ainda o repasse feito pela Secretaria de Educação Fitec então essas são contradições que a gente precisa vencer precisa avançar outra coisa que eu queria falar em relação a ir finalizando sobre a pandemia uma coisa que é importante de colocar que às vezes eu vejo as pessoas falando mas não contextualizam isso que nós estamos na maior crise sanitária dos últimos 100 anos a gente tem um turbilhão de incertezas nós não sabíamos que iríamos ficar esse tempo todo de forma remota então eu acho que quando a gente for trabalhar e discutir isso alguns parâmetros tem que estar na mesa a vacinação dos profissionais tem que estar na mesa tem que estar na mesa os protocolos de segurança os índices epidemiológicos tudo isso tem que estar na mesa em relação aos protocolos de segurança protocolo não se faz sem gente sem pessoal e aí tanto o pessoal terceirizado quanto o pessoal efetivo e aí a gente tem um problema que ainda não conseguimos o que? não conseguimos em relação ao pessoal terceirizado a efetivação das empresas que vão trabalhar na FITEC ainda não conseguimos isso em relação aos efetivos também aos concursados 2019 que não há também a chamada desses profissionais para poder nos ajudar então concluindo isso nós agradecemos a participação e estamos prontos aqui para continuar o diálogo com o presidente e resolver todas essas contradições que nós temos dentro da FITEC que vem se intensificando desde 2016 obrigado deputado Rubens de bom tempo vice-presidente da comissão de educação eu queria em primeiro lugar já quase boa tarde todos vocês vice-presidente também da comissão de ciência e ideologia Rubens joga nas duas eu queria parabenizar o Flávio e também o Valdeck de promover esse debate eu acho que é importante aproximar e promover essa articulação entre a Assembleia Legislativa e também não só o presidente da FITEC o doutor João Carrilho como também os diversos órgãos de assessoramento e também aqueles que constroem uma nova governança que é necessária para a FITEC eu escutei com toda atenção as falas que me antecederam e eu não tenho dúvida nenhuma que a FITEC se encontra em uma situação difícil acho que ficou claro aqui para todos nós que o doutor João assumiu realmente uma quantidade enorme de produtos eu queria aqui em primeiro lugar é falar da minha felicidade em poder ver que a FITEC ainda não terminou isso é um ponto importante porque nesses últimos vinte e poucos anos que eu participo da vida pública e me relacionei diretamente com a FITEC lógico o Gustavo já falou inclusive eu fui prefeito de Petrópolis três mandatos estive ao lado do LMCC na construção da FAETERG desse processo de arranjo produtivo tecnológico enfim eu queria sugerir ao presidente que ele possa realmente aproveitar essa oportunidade e fazer a diferença tenho certeza que ele é jovem bem intencionado e que vai fazer de tudo para que isso possa estar acontecendo eu queria sugerir que ele possa construir uma ferramenta de gestão que ele produza realmente um planejamento estratégico para a FITEC que saia desse planejamento estratégico um mapa estratégico onde que possa se definir realmente quais são os pontos fortes quais são os pontos fracos metodologia de trabalho fazer com que a gente possa certificar as nossas unidades com qualidades não só levando em consideração a questão da pandemia mas também a questão do projeto pedagógico que coloque o projeto pedagógico na frente do projeto político eleitoral que infelizmente destruiu grande parte da grande missão da FITEC nesses últimos anos e que ouça realmente o corpo técnico o corpo pedagógico por corpo docente porque com certeza são eles que constroem a realidade da FITEC nós sempre estaríamos de passagem e eles ficam e nesse momento a gente percebe que existe essa necessidade de produção de uma governança e que o senhor seja realmente essa liderança capaz de unir os pontos e promover esse novo diálogo e olhar para frente construindo um novo projeto pedagógico para a FITEC levando em consideração a vocação da FITEC e a vocação dos municípios onde que se encontra também a FITEC para que ela possa fazer sua diferença impactar de fato nas suas vocações locais produzindo arranjos produtivos locais e fazendo com que realmente a gente possa solucionar grande parte desses problemas agora é importante trabalhar essa questão dos recursos humanos é importante trabalhar essa questão orçamentária ver quais são essas fontes realmente de financiamento que temos aí na FITEC como que elas podem ser utilizadas fazer com que de fato o senhor tenha um orçamento que seja confiável e que não fique amanhã de alguma forma dependente de suplementações por parte do executivo porque senão entra logo numa fila de prioridades e a FITEC novamente passa a ser esquecida queria fazer também uma outra sugestão no sentido já estou terminando Flávio de aproveitar ao máximo as cooperativas de trabalho territoriais para que a gente possa acabar com essa figura de empresas terceirizadas que na verdade acabaram também com a FITEC valorizando cada vez mais as pessoas que vivem no entorno das comunidades onde que a FITEC se encontra e fazer compras locais descentralizando realmente e esse projeto já escutei vocês falando descentralizando o professor Roberto falou as compras fazendo com que elas ganham dinamismo e uma certa autonomia então são essas minhas sugestões presidente eu queria encaminhar agradecer ao Flávio e me colocar sempre à disposição da FITEC porque eu acredito na FITEC como um instrumento importante de promoção social de formação de cada jovem que nós temos aqui no nosso estado é fundamental a FITEC para o futuro do estado do Rio de Janeiro obrigado deputado Flávio Serafini eu queria fazer em 15 segundos uma observação que diferença faz nós temos entre nós e nossas comissões um deputado qualificado experiente como o Rubens Bontempo mas é verdade que nessa intervenção o Rubens tocou num aspecto crucial que foi o grande problema que a FITEC enfrentou em boa parte de sua trajetória foi que projetos eleitorais Carrilho estiveram à frente do projeto pedagógico e acadêmico da instituição infelizmente isso prevaleceu durante vários momentos da gestão da FITEC com consequências até hoje a sua experiência Rubens e a sua visão fez esse diagnóstico agora de forma muito precisa queria fazer ressaltar esse aspecto só Flávio eu só queria só para falar essa questão a gente tem que ter coragem de enfrentar o problema não adianta ficar varrendo para debaixo do tapete senão adianta senão a gente vai ficar enxugando um gelo e quando eu vejo um jovem à frente com vontade de fazer essa diferença a gente tem que aproveitar essa oportunidade para tentar interagir então doutor João aproveite essa oportunidade e promova esse diálogo interno entre todos vocês e contem sempre comigo porque deve é sempre estarei ao lado da FITEC obrigado deputado Rubens de bom tempo faço minhas as palavras do deputado Valdeck está sendo um aprendizado uma honra esse convívio e passo a palavra agora para o professor Maurício do comitê de mobilização da FITEC na sequência deputado Wellington José primeiro aqui quero seu microfone fechou Maurício reabre aí por favor estou me ouvindo agora pode continuar Maurício primeiro aqui eu quero agradecer as comissões de educação e ciência e tecnologia na presença dos deputados Valdeck e o Flávio quero agradecer também agradecemos no caso a presença da presidência da FITEC desejamos boa sorte a essa presidência e quero deixar aqui claro uma questão que na verdade vou estar falando aqui a partir de agora na primeira pessoa do plural por quê? porque eu estou aqui trazendo questões que a nossa comunidade escolar do Henrique Lais debateu no último dia 24 em assembleia geral nós nos reunimos em assembleia com a comunidade escolar de pais estudantes servidores a nossa comunidade costuma ser bem unida e trazendo aqui vários questionamentos esses questionamentos inclusive encaminhamos para a presidência para a comissão de educação para a presidência da comissão de ciência e tecnologia mas devido ao tempo aqui vou ter que resumir pelo menos alguns dos pontos bem dentro dos pontos que foi debatido pela comunidade escolar a mesma comunidade escolar que está neste momento comentando no chat e participando dessa audiência e acompanhando que tudo está sendo debatido aqui uma das questões de respeito às vagas para o ensino fundamental a nossa escola fundamental no caso lá do Henrique Lais ela passou por uma grande reforma teve até a presença do governador Witzel se eu não me engano acho que foi a última entre aspas inauguração dele antes de ser afastado do carro saiu na mídia e tudo mais foi um dinheiro público investido só que com todo esse dinheiro público investido a escola abriu apenas uma única turma de sexto ano para o ano de 2021 mesmo tendo professores para abrir mais de uma turma a escola está com apenas sete turmas é o menor número durante todo o período apesar de existir um grande interesse da comunidade e apesar de termos quadros suficientes para abrirmos mais turmas gostaríamos de saber da Faietec sobre a possibilidade da abertura de mais turmas ainda para esse ano pois existe essa possibilidade concreta e é valorizar o dinheiro público que foi investido para que esse dinheiro não sirva apenas de campanha política como foi para o ex-governador por exemplo um outro ponto importante que debatemos na comunidade é em relação aos cursos subsequentes e uma das questões fundamentais para manter os subsequentes que o professor Roberto colocou aqui é a questão dos transportes e aí gostaríamos de saber como que a casa essa casa legislativa que nesse caso poderia estar contribuindo para avançar novamente com esse debate dentro da LES para a questão do passe livre para os alunos dos subsequentes que é fundamental para manter esses cursos um outro ponto fundamental para manter os cursos não só subsequente o ensino integrado e a rede como um todo diz respeito a chamada de novos concursados temos uma quantidade de professores na Faietec se aposentando uma outra quantidade de professores uma outra quantidade faleceu precisamos de novos concursos públicos e uma outra questão também que a comunidade estou tentando concluir aqui bem rapidinho uma outra questão que a comunidade apontou como muito importante que os pais de alunos reclamam muito é em relação a cesta básica vivemos um período complicado de pandemia e há uma queixa constante nos grupos de pais sobre a questão da cesta básica na Faietec e por fim para poder concluir com dois pontos um deles em relação ao ensino remoto que foi colocado aqui mas só para frisar de novo que a Faietec precisa sair desse forço de exclusão digital a internet tem que ser patrocinada para estudantes na CEDUC tem um aplicativo com internet patrocinada e a Faietec faz parte do mesmo corpo do estado e não possui então precisamos de uma internet patrocinada de uma plataforma adequada com cadastro mais rápido possível no Google sala de aula e para terminar precisamos que a LERJ retome uma pauta antiga da instituição como o deputado Valdeck falou a Faietec sempre foi vista como uma questão de preocupação eleitoral precisamos ser uma gestão republicana e não é uma crítica a essa gestão que está entrando agora não temos o que falar mal dela ela está entrando agora mas precisamos deputado Valdeck deputado Flávio Serafini retornarmos a pauta democrática da Faietec como os projetos das eleições diretas para a presidência da Faietec o PL dos institutos precisamos retomar essa pauta para a Faietec ser uma instituição republicana que de fato caminhe de forma institucional e participativa e democrática para a sua comunidade escolar peço perdão pelo tempo que posso ter me excedido um pouco obrigado uma excelente tarde para todos obrigado Maurício passo a palavra agora para o deputado Wellington José obrigado pela presença deputado boa tarde a todos boa tarde deputados meus pares boa tarde presidente boa tarde a todos os educadores essa reunião muito importante serviu para mim para tirar algumas dúvidas uma foi até colocada a pergunta pelo amigo deputado Valdeck que era a preocupação do terceiro ano dos alunos que a gente sabe que todos os alunos estão sendo prejudicados mas o terceiro ano que alunos que ingressariam a faculdade mas foi tirado se não me engano o Roberto era uma dúvida minha a outra importante a respeito dos alunos não ter a condição a conectividade é muito ruim ter acesso à internet foi falado pela nossa diretora Cláudia Cláudia Marques a gente sabe da dificuldade de acesso de alguns alunos e infelizmente os alunos de comunidade que não tem acesso de verdade isso muito me preocupa porque já que as aulas são remotas e hoje eu vejo que até após pandemia vão continuar sendo feitas remotamente então muito me preocupa como a diretora Cláudia falou muitos alunos não tem acesso à internet e isso a gente tem que ser visto com um bom olhar porque infelizmente é o estado que a gente vive de não dar condição para todos eu fico muito triste eu sou morador de Ricardo e aqui nós temos uma FITEC nesse momento a gente sabe da dificuldade mas há muito tempo a FITEC aqui não vem funcionando do jeito que deveria então pedi o nosso presidente para dar aqui condição para essa FITEC voltar a funcionar e profissionalizar aí nossos jovens porque aqui o espaço é muito bom e essa reunião serviu serviu muito para mim estar batendo esse papo com vocês então quero agradecer aí a todos e uma boa tarde Obrigado deputado Wellington passa a palavra agora para o representante da FENET o Anderson Ramão Anderson está aí? para fim só para te pedir licença que eu tenho que me retirar porque a gente vai ter a nossa reunião no plenário a minha assessoria fica claro vamos lá desculpa aí um abraço a todos queria só uma parte agradecer agradecer deputado Rubens Montano pelas palavras pela tremenda sabedoria pela aula que nos deu aqui hoje realmente a gente tem que lidar com políticas públicas essa é uma função da FITEC política para o bem ela não pode servir realmente para ser trabalhada de forma eleitoral e é exatamente o que nós queremos fazer que é trabalhar política pública muito obrigado hoje para a sua fala hoje aqui muito contundente muito obrigado um abraço a todos já falou Anderson Oi olá gente bom dia né eu estou na rua então o som deve sair meio fosco por causa da máscara mas é isso meu nome é Anderson eu faço parte da FENET que é a Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico porque eu queria saudar a sua audiência pública e a importância que ela se faz nesse momento para a gente a gente está vendo aí como ao longo do ano passado vários estudantes sofreram por falta de informação por ficar perdido e tal devido a várias questões e inclusive várias gente chegaram a fazer trilhas fornecidas pela instituição e que não conseguiram o resultado dessas trilhas lá dessas trilhas foram feitas e parece que foram feitas em vão porque agora está sendo que retomar todo o trabalho de fazer avaliação tudo de novo inclusive estudantes que já deviam ter se formado antes ano passado então isso também é uma situação e enfim queria também aqui chamar eu queria ver a possibilidade de dividir a minha fala porque tem alguns estudantes aqui que estão precisando muito falar e aí eu queria dividir a minha fala principalmente com a questão do subsequente porque de fato os subsequentes foram deixados de lado nesse momento e inclusive foram não participaram nem de doação de cesta básica nem de várias outras formas e aí eu queria dividir a minha fala tanto com o Luiz Guilherme que é da unidade de Nova Iguaçu quanto com o Jeff que é de Embarie aí eu pedia só dois minutinhos para cada um eu falei uns dois minutinhos agora pedi para o Luiz falar uns dois minutinhos aqui onde seria dele depois o Jeff falava dois minutinhos para poder fechar essa fala da FN aqui na audiência hoje tranquilo? aí o seu Luiz e o Jeff puderem falar dois minutinhos aí então vamos lá Luiz ok obrigado gente vocês estão me ouvindo? estamos ok então eu sou da unidade Nova Iguaçu no Hector João Luz do Nascimento sou do subsequente barra concomitante eu queria deixar minha consideração aqui que é o seguinte infelizmente dentro da rede FIETEC me parece que a gente só consegue resolver as coisas no escândalo porque por diversas vezes a gente tenta recorrer a gente tenta reivindicar o nosso direito eu queria fazer aqui uma consideração em relação a nossa plataforma que deveria para nós do subsequente que foi anunciado lá no Hector João Luz do Nascimento a plataforma Classroom fizeram o nosso e-mail institucional foi feito todo o amparo e a plataforma sumiu nós não tivemos acesso mais já tem mais já tem dois meses que não se fala mais na nossa plataforma a gente ainda está estudando pelas trilhas que infelizmente não foram que os alunos não conseguem absorver o que está lá por falta de didática por falta da própria aplicação então a gente não está tendo uma plataforma própria aí a gente está esquecido porque estudar no laboratório do colégio não dá certo e também em relação ao auxílio internet ao auxílio que esses alunos precisam porque o aluno da rede pública infelizmente ele não tem condições de arcar sozinho com o estudo em casa com esse estudo à distância então eu queria deixar aqui essa consideração porque nós do subsequente estamos abandonados obrigado quem vai complementar a fala terceiro estudante eu olá boa tarde a todos meu nome é Jefferson fala um pouquinho mais alto Jefferson então reiniciando a fala boa tarde meu nome é Jefferson sou da ITI e tipo eu queria vir aqui falar com todos estou descaso o seu áudio não está bom tenta ver se melhora o seu áudio nossa unidade está abandonado Jefferson fecha a câmera Jefferson fecha a câmera e continua só com o áudio Jefferson porque a internet está ruim está ficando ruim sua fala fecha a câmera e vai só com o áudio para ver se melhora enfim agora vai melhorou 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 vai lá então então sobre os casos que estão sendo feitos na ITI em Baria está abandonado praticamente cheia de matos com a quadra horrível o prédio fique os cupins atacaram está cheio de cupim para todo lado para literalmente pombos sobre a unidade inteira está um descaso ou seja poucos funcionários que estão indo lá estão indo por conta própria e depois de muita luta conseguimos o material impresso depois de um ano tem praticamente quase uma porcentagem muito baixa de alunos tendo acesso à plataforma que a Pitec disponibilizou para os alunos ou seja uma plataforma na minha percepção horrível conseguimos modificar algumas coisas pouca coisa mas conseguimos dar um jeito e depois de um ano eu falo no meu ponto de vista eu sem fazer praticamente nada sem ter acesso a nenhum tipo de ensino consegui depois de muita luta material impresso para os alunos e muitos alunos ainda assim encontraram algum tipo de dificuldade em tirar dúvida com os professores pois nem todos têm acesso à internet tipo agora tive um problema com a minha internet em si e acaba complicando não só a minha vida como a vida de outros alunos também e também não sabemos como vai ficar a nossa vida se a gente vai se formar e receber o nosso diploma técnico ou seja os alunos estão praticamente abandonados porque são várias dúvidas e poucas respostas enfim boa tarde a todos e é isso obrigado passo a palavra agora para Giovanni do coletivo resistência exerge e na sequência vai ser o Rafael deputado Flávio só lembrar que tem também a representação da União Brasileira dos estudantes secundaristas Hugo Silva obrigado vamos chegar neles vamos chegar Giovanni obrigada boa tarde a todos agradeço aos deputados pelo convite desejo a todos e todas uma boa tarde nesse momento eu me solidarizo com os familiares e amigos das mais de 410 mil mortes no país né ao mesmo tempo manifesto meu repúdio ao famigerado retorno presencial somente vinculado a vacinação dos professores então a gente tem que lutar segundo os protocolos né a Fiocruz está aí para isso pela vacinação de todos os profissionais e da massa né a gente de todos os profissionais todas as pessoas que a vacina seja universal bom é tem a fala aqui algumas falas me antecederam então eu tenho um contexto eu falo do ISERJ particularmente do ISERJ que nos preocupa desde que nós criamos o coletivo por ocasião do início dessa pandemia que é o desmonte do subsequente e a redução de turmas né principalmente de turmas de formação geral então esse é um contexto que eu tenho do ISERJ eu queria só pontuar nesse momento agora é claro que isso não é de agora né nós temos um problema que é anterior à pandemia eu tentei vou tentar sistematizar a minha fala a partir de questionamentos tá eu acho que eles seriam melhores do que uma fala inteira eu gostaria que os gestores da FAETEC pudessem formalizar para a comunidade FAETEC algumas questões que nos preocupam desde que a pandemia começou primeira qual é o comprometimento da FAETEC com as condições de trabalho remoto dos alunos e alunas e professores e professoras quando eu falo isso eu estou falando de inclusão mas eu não penso em inclusão como eu ouvi no outro dia de um gestor que a inclusão se referia a RioCard e entrega de material impresso não é dessa inclusão que eu estou falando né eu estou falando da inclusão digital da qual professores e alunos estão sofrendo muitos com a questão de dados e nós acompanhamos aqui alguns colegas aqui com dificuldades né para se manter nessa reunião gostaria de saber se a FAETEC tem dados dos incluídos efetivamente porque nós não tivemos tanto sucesso lá no exército né gostaríamos também de saber o que aconteceu com a segurança alimentar dos alunos desde 2020 e isso pensando que a FAETEC por outro lado em tempos de quarentena teve economia né de água luz e outras questões exatamente por se manter em quarentena e como ficou a questão dos terceirizados e muito me assusta e me assustou e agora a Cláudia levantou que nós temos terceirizados voluntários eu fiquei extremamente constrangida do dia que eu ouvi sobre isso e agora mais ainda pela fala da professora e qual é a condição desses terceirizados se eles foram demitidos estão recebendo seus direitos etc quando eu coloco esse contexto eu quero dizer que essas questões elas não podem ser varridas para debaixo do tapete sob o pretexto da contratação da chamada nuvem mestra para treinamento e capacitação dos professores para utilização do Google sala de aula ou Google Classroom essa nuvem mestra ela nos chega sem justificativa alguma e até agora nós não tivemos essa justificativa porque aqui existe dinheiro público sendo usado para uma corporação privada quando poderia ser investido em chips em tablets em computadores para os nossos alunos isso nos chama muita atenção considerando-se que as corporações no contexto atual se tornaram uma grande chance de oportunidade para os processos de desmonte da escola pública do jeito que nós a conhecemos e defendemos então como se faz escola sem financiamento e o presidente ainda falou que tratar de políticas públicas a questão desse financiamento nos interessa porque esse dinheiro vai para uma instituição privada e não vem para tratar da escola e mesmo assim a FAETEC como um todo já vem sofrendo desmonte e precarização e situações de destruição anteriores à pandemia a pandemia não pode servir como ponto de partida para a gente poder dizer que agora vai arrumar a gente gostaria de saber qual o teor do contrato considerando-se que nesse contrato que a FAETEC estabelece existe um item que se trata de privacidade dos dados dos quais alunos e professores ficarão expostos então isso é extremamente importante para a gente e mais porque que nesse sentido em relação a nuvem mestra e a chegada do Google sala de aula agora como imposição não foi feito nenhum debate pedagógico com a comunidade e os seus interessados professores alunos e funcionários considerando muitas coisas que foram colocadas aqui anteriormente que é a questão de dados da qualidade de dados de ter ou não dispositivos e etc aí nós gostaríamos aí eu reitero quais são as ações da FAETEC para a inclusão digital lembro não se trata de RioCard material impresso e segurança alimentar gostaríamos de saber se a FAETEC tem um diagnóstico já passados 13 meses se ela tem um diagnóstico sobre a realidade dos alunos e dos demais profissionais eu sei que houve e eu até mesmo contribuí para a campanha de arrecadação de alimentos feita pelo Grêmio mas eu sou contra a política de doação nós estamos falando de política pública nós estamos falando com o parlamento eu acho que as questões estão voltadas a direitos para o acesso à educação conforme diz a constituição e a LDB eu não sei qual é a situação das outras escolas mas nós conversamos com representantes dessas escolas e temos algumas denúncias gostaríamos de saber também se houve pesquisa socioeconômica feita pela FAETEC para avaliar as reais condições dos alunos um ano após a dependência se a FAETEC tem condição de dizer quantos alunos estão com renda inferior a um salário mínimo quantos estão eles próprios desempregados ou seus familiares sem renda ou convivendo com familiares com comorbidade existe um planejamento com protocolos sanitários para funcionar no eventual retorno que eu acho complicado funcionários de limpeza manutenção e segurança e suporte para o funcionamento dos cursos noturnos porque nós tivemos dificuldades sérias com cursos noturnos o ano passado já em 2020 2020 e 2019 por falta de segurança o horário das aulas foi diminuído né então as aulas começavam às seis terminavam às nove horas então não temos segurança eu gostaria de saber se a FAETEC está pensando nisso e dados concretos sobre o aprendizado remoto dos alunos insisto se é remoto não é ensino e certamente nós tivemos um período onde o tal processo ensino-aprendizagem é inexistente é isso obrigada aguardo o retorno da FAETEC obrigada deputados obrigado Giovanni é o Rafael continua presente do Grêmios Unidos não estudante ah está aqui a palavra Rafael boa tarde vocês estão me ouvindo? estamos sim sim ok eu sou do Grêmio Biserge também estou representando alguns Grêmios aqui da FAETEC e também representando os colegas da FAETEC que me convidaram gente humana começar falando de 2020 com o início da pandemia os alunos ficaram desamparados isso fazendo uma retrospectiva da gestão anterior se iniciou a distribuição de seixas básicas que não ocorreu da forma ideal houve atrasos alguns alunos de algumas unidades relataram não terem recebido e em final de julho essa distribuição foi encerrada com isso muitos alunos com fome alunos sem alimentação meu Grêmio teve que iniciar uma campanha como a professora Giovanni falou teve que iniciar uma campanha de arrecadação a vaquinha virtual para ajudar esses alunos no total de cerca de 156 das bases e ainda tem questões terceirizadas ainda na outra gestão houve escândalos de corrupção na gestão do Romulo Massacess contratos rompidos contratos serviços terceirizados encerrados funcionários sem ter recebido ainda parte de seus direitos trabalhistas então a situação preocupante depois de um 2020 largado das traças na gestão do Romulo Massacess a gente está sofrendo as consequências e o que mais me deixa indignado é que depois de ter feito tudo isso ele sai tranquilamente não acontece nada sabe não responde nenhum processo nada mas continuando como falei a gente está vivenciando as consequências desses casos que ocorreram desde 2020 a falta de terceirizados as unidades estão sendo impesa desde março do ano passado então a situação preocupante as unidades estão com matos a piscina do exército com água parada enfim são questões muito preocupantes que a gente tem que levantar aqui como todo mundo aqui falou o presidente João Carrilho sempre foi muito solícito desde o início nos atendeu entendo que esses problemas não é por culpa da gestão dele entendo a questão burocrática mas é aquilo a fome não espera né e mais de um ano nessa situação então acaba ficando mais complicado concluindo como eu falei perdão vou ser bem breve aqui e outra questão também com a falta de terceirizados é a falta de segurança das unidades já foi falado aqui de unidades que foram cortadas e no exército por exemplo servidores estão vindo por conta própria ajudar na secretaria ajudar com material impresso só que eles não têm segurança estão aí a merce de assaltos e até mesmo tem alguma coisa pior eu falei não tem segurança e sim voluntários estão vindo aqui para ajudar e para finalizar queria levantar uma questão importante aqui a questão do estágio e estágio obrigatório principalmente serei bem breve deputado estágio obrigatório algumas unidades da FITEC tem o estágio obrigatório na matriz é o caso do ISERJ é que o pequeno as empresas justamente as mais dadas nesse período de pandemia com isso os alunos não conseguem estágio nós já concluímos toda a nossa disciplina TCC mas estamos presos na FITEC por conta do estágio já recorremos a FITEC de fato a matriz não é uma responsabilidade da FITEC se encontra o estadual de educação mas a gente não sabe o que fazer a gente precisa de alternativas porque estamos indo para junho e os alunos têm a previsão de quando vão receber o diploma a não ser que passem em concurso ou vestibular eu tinha mais algumas coisas mas por fechão do tempo não vou não vou conseguir acrescentar pelo visto questões de inclusão digital EAD meu tempo acabou pontua o que você tem que pontuar e a gente tem que chamar o próximo senão não vai dar tempo de fechar a audiência Ainda no ano passado no ano passado se pontuar Obrigado gostaria agora de passar a palavra para representantes da comissão de pedagogos da FITEC a professora opa travou aqui meu computador professora Marta Maria Marcial Não, não houve uma alteração eu sou a Beth nós comunicamos a secretaria da comissão Desculpa Beth então com a palavra Beth Dantas Silva e eu estava olhando para você imaginando que fosse você mas na lista ainda estava o nome anterior Obrigado Beth Sem problemas Bom, vamos aos cumprimentos os deputados Flávio Serafini o Valdeque Carneiro o Wellington José que restaram presentes em razão do tempo ao presidente da FITEC João Carrilho ao nosso vice-presidente educacional também José Wilson aos nossos diretores institucionais em especial professores Henrique Carvalho e professora Márcia Parinazo que são diretores próximos aos gestores das unidades representantes sindicais fórum de diretores comitê do Henrique Laje representantes estudantis e aos colegas aqui reunidos além de todos que nos assistem Bom faz mais ou menos sete meses e meio que aqui nos reunimos numa histórica audiência pública voltada para reflexões sobre a acumulação de cargos dos pedagogos da FAEP Naquela mesma data mexe um pouco tá gente porque realmente foi uma audiência emblemática importantíssima e foi no dia 22 de setembro de 2020 o projeto de lei 3000-2020 referente à exonunia de cargo com os colegas especialistas da Seduc foi apresentado em plenário pelo deputado Flávio Serafim Semanas depois o deputado Valdeque Carneiro apresentou a proposta de emenda constitucional 49 de 2020 objetivando a superação de entendimentos diversos acerca da linha do inciso 19 artigo 77 da constituição estadual com a materialização do projeto de lei da PEC respectivamente na lei 9.146 de 2020 e na emenda constitucional 78 de 2020 respiramos aliviados e esperançosos pois finalmente vislumbrávamos a equalização de tratamento dos professores especialistas em educação no estado do Rio de Janeiro porém para nossa perplexidade nos deparamos com publicações em série de ilicitudes de nossos vínculos em diário oficial desde 30 de dezembro de 2020 e mais recentemente com intimações para apresentação de recurso ou termos de opção em 20 dias sob pena de bloqueio de pagamento após recebimento de e-mail originário da Secretaria da Casa Civil de acordo com a intimação serão adotados os trâmites legais contidos na resolução CEPLAG número 109 de maio de 2008 que por sua vez elenca o nosso conhecido artigo 77 e o inciso 19 como legislação aplicável na fundamentação da licitude ou ilicitude de acumulação de cargos públicos na linha A do artigo sopra citado está claro que o legislador considerou o especialista em educação um profissional do magistério atribuindo-se a este o conceito de professor do legislador ele destacou exceto a de dois cargos de professor assim considerado o de especialista em educação importante destacar que o plano de cargos da SEDUC foi o primeiro a reconduzir os pedagogos ao cargo de professores especialistas no ano de 1990 usamos o termo recondução porque nas constituições de 1934 e 1946 nossos cargos integravam as exceções constitucionais para fins de acumulação progressivamente os municípios fluminenses vem reinserindo seus pedagogos na carreira do magistério na qualidade de professores especialistas dentre eles pois não temos informações atualizadas destacamos os municípios de Elforroxo Búzios Cabo Frio Cardoso Moreira Duque de Caxias Macaé Mesquita Pati de Alferes Issamã Rio Claro Rio das Ostras São Fidelis São Gonçalo e Tanguá mas certamente temos mais municípios aqui reunidos e finalizando agradecemos aos deputados pelo espaço de fala nessa audiência e aproveitamos a oportunidade para nos dirigir ao presidente da FAEPEC João Carrilho no sentido de reiterar nosso pedido de interlocução com o poder executivo especialmente com a Casa Civil com vistas à reversão dos despachos de ilicitudes já publicados assim como com vistas à agilização da parametrização dos nossos contra-cheques à luz da lei 9.146 de 2020 muito obrigado Obrigado Ete passo a palavra agora para o representante da União Brasileira de Estudantes o Hugo Silva Hugo te pedir brevidade que a gente precisa partir para o show Vou ser bem breve boa tarde a todos e a todos aqui reunidos queria agradecer a oportunidade que o deputado Valdeque Carneiro e o deputado Flávio Serafini nos dão de falar aqui nessa audiência pública falar da Fitec é muito importante porque é uma rede extremamente importante para os estudantes estudantes que são filhos da classe trabalhadora que dependem da rede Fitec para conseguir um sucesso em sua vida e aí eu quero endossar a fala dos meus camaradas que me antecederam a fala dos meus amigos estudantes o Rafael o Jeff e queria endossar essa preocupação que a gente tem no ano de 2020 a gente ficou exposto as diversas desigualdades diversas desigualdades que a pandemia nos expõe e aí com isso na Fitec a gente enfrenta uma dificuldade ainda maior não na gestão do João Carrilho mas na gestão que nos antecederam a Fitec sempre vinha sendo sucateada e com isso a pandemia acabou agravando essa situação e a gente acabou se reunindo com o João Carrilho indagando algumas coisas e algumas coisas ainda também não foram resolvidas então eu quero pontuar aqui a minha fala com alguns tópicos antes de mais nada eu queria me apresentar meu nome é Hugo sou vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e também sou estudante da rede Fitec da unidade de campus da unidade João Barcelos Martins então tenho total legitimidade para falar desses pontos tenho total noção do que está acontecendo a questão da alimentação que é uma preocupação para a gente porque a pandemia agravou a situação da insegurança alimentar das pessoas em virtude da pandemia e muitas pessoas voltaram ao mapa da fome muitas pessoas em situação de insegurança alimentar então eu queria perguntar a rede Fitec por onde andam as nossas cestas básicas a quais pés andam a licitação da alimentação porque assim como o Rafael disse a fome não espera eu sei que há uma questão burocrática que há uma questão administrativa a ser resolvida mas a gente precisa saber quando que essa alimentação vai ser liberada porque antes a gente tinha alimentação da escola algumas pessoas dependiam da alimentação da escola para ter a nutrição diária e sem essa alimentação escolar a pessoa acaba desistindo de estudar para ir trabalhar e conseguir colocar comida no prato da mesa então eu queria essa resposta da rede Fitec para concluir também queria saber sobre o vale transporte que nos foi prometido e em algumas unidades os vales transportes não foram recarregados não chegaram e sobre a questão da inclusão digital quando a gente teve essa reunião com o João Carrilho a gente indagou essa questão da inclusão digital como muitos que me antecederam disseram a construção de um polo de ensino online a impressão de apostilas de apostilas impressas não são não alimentam essa necessidade que a gente tem de incluir os estudantes digitalmente a gente precisa que os estudantes acessem a plataforma a plataforma CCS não foi preparada para receber essa quantidade de alunos que recebeu mas mesmo assim ela deu vazão e a gente precisa de mais vazão a gente precisa desses tablets a gente precisa desses chips assim como fez a UERJ assim como fez a UENF assim como fez o Instituto Federal incluindo esses estudantes nessa política de inclusão digital então a gente indaga isso porque a gente está passando por um período que o Estado está em fase roxa está em fase vermelha e não há condições de a gente ir até o polo para conseguir estudar de forma online então a gente precisa dessa inclusão e em situações como essa para concluir como que a gente teria essa condição de estudar se não fosse pela inclusão digital se não fosse do ano chip e tablets para os estudantes eu também queria perguntar a rede FITEC se há uma estruturação das escolas nesse período todo porque na minha escola por exemplo as obras foram paradas e não voltaram ainda em algumas unidades estão desde janeiro com as obras paradas então a gente há essa necessidade da reestruturação das escolas para que quando a gente volte a gente tenha estruturas e tenha condições de adequar os protocolos sanitários que precisam é isso queria agradecer estou aqui à disposição para construir junto com vocês obrigado a gente tem agora uma última convidada da comunidade escolar a Natália que é representante dos responsáveis familiares dos estudantes Natália está aqui conosco ou não? Bom Natália não está aqui conosco gostaria então deputado Valdeck se me permitir vou tentar sintetizar rapidamente alguns pontos que eu acho que apareceram muito mas a excelência complementa para a gente repassar para a presidência da FITEC professor Flávio é Marcelo de Campos eu estava inscrito via chat claro Marcelo claro Marcelo então por favor boa tarde a todos não vou ser redundante nas questões certo é simplesmente o que já foi abordado até pelo senhor professor Flávio logo no início da apresentação sobre a transferência da escola agrícola para a UENF não é? porque segundo informações do reitor o processo voltou estagnou e agora as exigências passaram a ser outras apesar de termos cumprido todos os requisitos e toda a comunidade escolar já está se considerando da UENF então assim não tem mais o porquê todas as exigências já foram cumpridas e não tem mais o porquê de não haver essa migração da escola agrícola de campus para a Universidade Estadual do Norte Fluminense partindo da FAETEC todas as questões já foram resolvidas aí a FAETEC começou a fazer exigências que foram consideradas até um pouco estapafúrdias pelo reitor da universidade nós não participamos dessa reunião então a questão está assim só faltava assinatura do governador de repente para tudo não é? então essa é a grande questão da escola técnica Estadual Agrícola Antônio Sálio de Campus muito obrigado professor Flávio obrigado professor Marcelo bom eu acho que tem algumas questões que apareceram em muitas falas que é muito importante a gente reiterar porque é a nossa avaliação também aqui enquanto comissão enquanto poder legislativo é que as respostas dadas até agora foram insuficientes né? elenco aqui a questão da inclusão digital que a Faietec nesse momento está com uma política inclusive inferior a que a própria Seduc está fazendo que pelo menos está garantindo acesso à internet embora tenha a questão das plataformas mais bem resolvidas mas a questão da inclusão digital não é um detalhe né? e aí a gente vai solicitar para a Faietec os dados de acesso de forma mais detalhada para que a gente possa analisar e contribuir com esse debate isso é um tema que nós estamos nos dedicando muito mas não temos dúvida que a opção de não ter aula presencial é correta é necessária e salva vidas mas não temos dúvida de ter que fazer o máximo de esforço para garantir um processo de interação de ensino-aprendizagem de manutenção de vínculo dos estudantes com a nossa rede o mais rápido possível inclusive coloquei aqui hoje eu protocolei aqui na Alerj já informei sou secretário de educação do estado estou defendendo que a gente tenha uma antecipação do recesso como forma de garantir o processo de imunização mas bom primeiro é o da inclusão digital o segundo é da alimentação a alimentação escolar no Brasil é um direito consolidado como forma de contribuir para a garantia do direito de educação e nesse cenário de pandemia é um elemento importante inclusive para fortalecer o vínculo do estudante com a escola com toda a dificuldade que ele está tendo de interagir de manter contato pedagógico a alimentação reforça esse vínculo do estudante da escola como um espaço inclusive de garantia de direitos terceiro a questão dos terceirizados eu às vezes me pergunto presidente se a opção da Faietec por não ter aulas presenciais qual foi o peso nessa decisão da situação muito difícil que vossa senhoria encontrou lá na Faietec que é dos contratos todos arrompidos acabados e essa situação que a gente tem vivenciado inclusive com unidades sendo furtadas eu já cheguei a fazer contato com a polícia pedir para alguns batalhões fazerem uma vigilância mais próxima das unidades da Faietec mas isso não tem dado efeito o que a gente tem recebido de denúncia é isso é que furtos algumas entradas nas unidades situações que realmente nos preocupam inclusive porque estão impactando a infraestrutura das unidades escolares então esses três pontos são fundamentais dizem respeito ao conjunto da rede e eu elenco também como temas prioritários a questão do descongelamento dos planos a situação dos pedagogos que eu já quero propor um encaminhamento uma reunião nossa com a Faietec e a Casa Civil para a gente tentar destravar qualquer empecilho que tenha nesse sentido o planejamento também e planejamento o planejamento todos os atores envolvidos para a gente tentar destravar isso nós aliás nos propomos a mediar e queremos que a a presidência da Faietec tope fazer esse processo conosco e essa situação do Antônio Sarlo também a gente propõe depois fazer um caminhamento específico eu queria reforçar esses pontos como pontos fundamentais que estão atingindo toda a rede se puder dar resposta claro tem uma série de questões que aparecem aqui ao longo da audiência mas de alguma forma na minha avaliação tentei pinçar os que elencam porque a gente tem pouco tempo para concluir aqui a nossa audiência deputado Valdeck se quiser complementar alguma coisa nós estamos sendo já pressionados pela TV Alerj por causa do plenário que vai começar dentro de dois ou três minutos então eu vou subscrever esses encaminhamentos de vossa excelência essa síntese eu acho que sobre Antônio Sarlo e sobre a acumulação de pelagogos e de professores de pelagogos professores especialistas a gente tem que fazer reuniões rápidas para fechar esses dois temas mas eu subscrevo a sua sistematização então presidente Valcarrilho para suas considerações finais rapidamente nós estamos pressionados pelo horário do plenário Perfeito mais uma vez agradecer aos deputados Flávio Serafim e Valdeck Carneiro pela organização dessa reunião colocar à disposição a FITEC portas abertas para todos os deputados professores alunos aqui presentes vamos lá vamos falar sobre vou acelerar também a questão dos pedagogos não temos dificuldade nenhuma em fazer essa reunião em conjunto até porque quem delibera sobre essa regularidade ou não da acumulação não é a FITEC então não tem problema nenhum da gente fazer sobre isso a gente está aqui para tratar os nossos professores com devido respeito e carinho então à disposição para poder fazer essa reunião o mais rápido possível questão do Antônio Sarlo professor Marcelo provavelmente não está com a informação correta e a porta continua aberta professor Marcelo enquanto o Antônio Sarlo fizer parte da FITEC nós iremos dar o suporte da FITEC porque antes da minha gestão a Antônio Sarlo ela não estava mais no planejamento da rede então assim que nós fizemos o último repasse de um milhão e meio para as unidades nós fizemos um repasse de verba de CIT para Antônio Sarlo de 100 mil reais para poder assim a gente sabe que está longe de ser o que Antônio Sarlo precisa mas por muitos anos Antônio Sarlo foi deixado de lado pela FITEC até que se sane essa questão o ENF e FITEC Antônio Sarlo é FITEC a gente tem que dar o devido suporte para Antônio Sarlo então as nossas diretorias a presidência está aqui para dar esse devido suporte a questão o ENF e FITEC tem que ser decidido eu não sei da Secretaria de Ciência e Tecnologia nós já tivemos reuniões em que o nosso vice-presidente educacional teve uma reunião junto com o reitor e com o subsecretário de GAR e não depende de FITEC fazer exigência alguma se a vontade de Antônio Sarlo é fazer parte da UENF a gente está à disposição para resolver essa questão mas a UENF precisa entender que existe uma forma em que o processo administrativo precisa tramitar ela não pode achar que os professores simplesmente vão fazer parte da rede da UENF isso é um processo e a UENF também tem que fazer a sua parte todos nós temos que abrir mão de certas coisas para que isso concretize e a FITEC está de portas abertas para resolver essa questão alimentação escolar senhor presidente rapidamente Marcelo eu parabenizo as ações vai acabar aqui o tempo depois eu não desfiz que a FITEC nos abandonou eu só questionei o fato de que a transferência ainda não correu se só faltava uma assinatura do governador de forma alguma desmereço a presidência quando a gente encerrar aqui a audiência a gente retoma o tema do Antônio Sarlo aqui ainda na sala pode concluir professor João Carreiro a questão da alimentação escolar contrato assinado publicado e começa a distribuição dos kits alimentação para os alunos em estado de possuficiência já na próxima semana isso é compromisso da presidência da FITEC nós já fizemos uma reunião já mandamos para as escolas ontem fizemos uma reunião a professora Marcia está aqui me atualizando ontem eu participei da reunião diretamente com a divisão de alimentação e com o representante da empresa para cobrar essa celeridade na entrega da alimentação ontem mesmo a diretoria da professora Marcia já fez contato com as escolas já mandou para a gente poder e hoje está concluindo esse envio para que semana que vem esses kits já estejam nas escolas e sejam disponibilizados para os alunos essa logística de interlocução aluno e diretores e escolas já está sendo feita também antes das cestas chegarem para que essas cestas cheguem rápido na mão de quem realmente precisa eu quero frisar aqui deputados que assim que assumimos já 1 de dezembro a gente está 6 meses aqui na na FITEC nós fizemos são 3 pregões cada um com 12 lotes são como se fosse 36 licitações 36 licitações realizadas tá de serviços uma licitação de obras duas de alimento mais duas para acontecer e uma de manutenção para acontecer em 6 meses então o nosso e administrativamente deputado Flávio Serafini e Valdeck conhecem bem a realidade da FITEC assim como deputado Wellington administrativamente o nosso corpo é pequeno nós temos um orçamento de quase um bilhão mas administrativamente a realidade da FITEC ela foi feita uma opção há quase 10 anos atrás de optar por funcionários terceirizados então até que esses terceirizados cheguem na casa hoje a gente tem meu departamento financeiro deputado é uma pessoa meu departamento de liquidação é uma pessoa vamos lá meu departamento de verbacides é uma pessoa tá então assim a gente está dando todo o respaldo do governo do estado do Rio de Janeiro da Secretaria de Ciência e Tecnologia para que as coisas andem rápido eu quero agradecer também ao governador ao secretário doutor Serginho que constantemente vem dando todo o respaldo político em contato com os deputados para que a gente consiga chegar ao sucesso e entregar o aluno a gente sabe muito bem que a questão do acesso é um grande problema do Brasil a questão do acesso dos alunos é um grande problema e a gente está trabalhando para resolver essa questão sim a opção pelos laboratórios a opção por liberação do Rio Card do material impresso é uma opção rápida e a gente está trabalhando para encontrar uma solução que seja daqui para frente uma realidade a Faitec ela nunca mais vai deixar de ser híbrida independente de pandemia ou não tá é algo que a gente já pode adiantar para vocês o planejamento da Faitec é para que ela seja uma instituição de ensino híbrida daqui para frente e a gente já está planejando isso a médio e longo prazo está sem áudio Flávio presidente eu agradeço eu reforço eu acho que no mínimo de forma imediata a extensão da política do link patrocinado que vem sendo feito na Seduc complementaria essas ações que a gente sabe que todas elas somadas vão ser suficientes a gente tem que ter uma política federal que financiasse acesso a dispositivos acesso à internet os estados também se comprometessem infelizmente esse debate no Brasil como vários outros estão indo na contramão das necessidades do enfrentamento à pandemia mas eu reforço acho que o entendimento da Faitec com a Secretaria de Educação que já realizou o entendimento com as operadoras de telefonia pode estender esse serviço para os alunos e profissionais da Faitec parece uma sugestão que eu quero reiterar cheguei a tratar com o secretário Conte Bittencourt sobre essa possibilidade não só para a Faitec mas para outras redes que demandassem isso para outras redes é mais complexo mas para a Faitec me parece viável não podemos desconsiderar a importância de manter vínculo com os alunos e a interação a gente sabe que esse processo remoto é um processo muito limitado mas é o que a gente pode desenvolver nesse cenário de pandemia sem expor a comunidade ao risco de morte sem ter o risco inclusive de impactar o conjunto das curvas porque as comunidades escolares do Rio de Janeiro são de cerca de 4 milhões de pessoas se as aulas voltam presencialmente ou mesmo que de forma híbrida mas com componente presencial isso vai impactar todas as curvas de contágio então eu agradeço essa primeira audiência pública de 2021 acho que a gente tem uma agenda para ser tocada nós vamos trabalhar permanentemente junto a comunidade da Faitec e a sua presidência e outros órgãos do governo para contribuir para que esses temas que apresentaram aqui possam estar tendo tratamento o mais breve possível Presidente Flávio eu queria só propor que a gente saísse daqui com a combinação de que em 60 dias Presidente Castilho nós fizéssemos uma nova audiência a gente precisa ter um instrumento de monitoramento mais regular então sair com o compromisso de que em 60 dias a gente volte a fazer uma nova audiência para ver a questão da inclusão digital para ver a questão da alimentação escolar para ver a questão do Antônio Sala para ver da acumulação de cargos o Presidente trouxe informações muito relevantes Presidente Castilho muito relevantes mas a gente precisa fazer esse monitoramento mais regular então minha proposta é que a gente não saia dessa audiência sem combinar uma nova rodada em 60 dias isso Presidente eu agradeço muito a sua presença reitero aí esse encaminhamento deputado Valdeck a gente nesses 60 dias fica em contato tentando dar encaminhamento conjunto ver como nós deputados podemos ajudar fazendo o nosso trabalho de fiscalizar de acompanhar e é isso agradeço o diálogo parabenizo vossa excelência acho que isso foi uma fala dos representantes da comunidade da Faietec reconhecendo que o diálogo tem estado muito aberto isso é muito importante então parabenizo vossa senhoria por essa posição aberta de diálogo e te passo novamente a palavra a partir dessa proposta deputado Valdeck para fazer esse último comentário em nome de toda a rede Faietec nós que agradecemos mais uma vez e colocamos a Faietec à disposição essa audiência daqui a 60 dias para nós aqui já está marcada deputados uma grata satisfação poder voltar aqui a gente debater os avanços importantes debater ainda o que precisa avançar e os apoios dos parlamentares nesse importante avanço da Faietec quero mais uma vez agradecer tudo que a LERJ e vossas excelências tem feito para apoiar a Faietec em todo esse caminho para que a gente possa construir um trabalho de política pública sério e relevante no estado do Rio de Janeiro quero agradecer ao governador Claudio Castro pela confiança ao secretário de ciência tecnologia e inovação doutor Serginho também que sempre tem dado todo o apoio para que a Faietec realmente ela volte a brilhar a gente precisa fazer a Faietec voltar a brilhar obrigado e considero então encerrada essa audiência pública agradecemos a presença de todas e todos podemos suspender a transmissão pela TV Alerj do Céu do Céu do Céu do Céu do Céu Abertura